Salve, salve, BahiaCasters! A partir desse momento nós estamos aqui super, super, mega, hiper, mega, super conectados no nosso canal ao vivo aqui. Você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode dar like, você pode comentar. É isso aí, em nome de toda a nossa equipe aqui do BahiaCast, o nosso Valterson Cabeça na direção técnica, o nosso jovem diretor-geral, o nosso Bill, Jorge Bill. Além de mim, aqui à frente das câmeras, sempre com convidados muito mais do que seletos, no melhor sentido da expressão. Então, sem mais delongas, eu vou anunciar aqui os nossos convidados dessa noite. Nós temos três convidados, então vamos por partes, como diria a Jack. Ela é cantora de trap, está chegando na cena agora, uma menina muito legal, que a gente já descobriu que tem várias variáveis aqui de pertencimento em off. Eu estou com a Evie. E aí, galera? Obrigado pela presença, viu, Evie? Muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, principalmente com você. E a família é toda sua fã, então, eu também. Muito bom, obrigado. Estou com o Raoni Braz também, R. Braz. Salve, galera, quem fala aqui é Raoni Braz. Gratidão aí, BahiaCast, Serginho também, pela oportunidade. Muito bom, ele é multifunção também, vai explicar tudo o que ele faz daqui a pouco também. E o nosso André da Hora também. Boa noite, galera, boa noite, estamos juntão, vou acompanhar esse papo divertidíssimo aqui com o Sérgio. Com certeza. Muito informativo e muito divertido também, porque o clima aqui está muito legal, como sempre aqui, nas nababescas instalações aqui do nosso estúdio do BahiaCast. Você já sabe, se você considerar apoiar essa proposta, você não vai apoiar somente a gente aqui do BahiaCast. Mas você vai apoiar, por exemplo, uma cena independente de música que está rolando na Bahia, que desses meninos aqui fazem parte, ao lado de várias pessoas que também já estiveram por aqui. Então, a gente vai começar esse bate-papo aqui, vai ter música também, e vocês podem interagir, daqui a pouco com certeza vai estar bombando. E aí, salve, salve, galera. De boa, viu? Que bom ter vocês aqui. A gente que agradece a oportunidade aí, né? Muito importante a gente estar sendo recebido, assim, num podcast que tem muita gente acompanhando também, né? Fora o seu lado musical também, que é muito importante para a gente, para a nossa terra. É a maior honra mesmo. É isso aí. O BahiaCast está começando, né? O nosso projeto é um projeto ainda novo, né? Assim, a gente aqui em Salvador, a gente está batendo nessa tecla, né? Que a gente tem que olhar a gente no espelho, né? O nosso povo. E apesar da gente estar começando, mas a gente sente que tem uma vontade realmente da rapaziada de fazer parte disso. de crescer, né? De se transformar em algo que realmente tenha cada vez mais relevância e atingimento. É um processo a ser construído, né? Verdade, verdade. Muito bom. E aí, André? E aí? Você vai de que hoje? Pô, tem música para a gente cantar aí. Quem a gente não começa cantando? Vamos cantar? Bora, que tal, Cabas? Vai bater zero, hein? Cabas vai assim para mim, tipo, que ele tem que preparar ali. Então, antes da música, ele vai preparando a música. Então, vamos começar do começo. Vamos considerar a possibilidade de que a rapaziada que está acompanhando a gente não conhece parte da história de vocês ou não conhece nada. Às vezes acontece. Sim. Tem gente também que assiste aqui o Bairro Cast e não sabe o que o Serginho faz fora do Bairro Cast. Rola mesmo. Até convidado, que tipo, se conversa a noite toda e pá. Não tem nada de mais, né? Porque hoje, realmente, cada um na sua, né? São universos, né? Verdade. E aí, Eve? Você, fala um pouquinho. Um pouquinho de mim? É. Oi. Sua trajetória, o que te levou a cantar? É, o que me levou a cantar é... Eu sempre gostei muito de arte, né? Eu comecei, na verdade, fazendo teatro. Eu fiz curso de teatro um ano. E sempre tinha musical e tudo mais. E eu comecei a cantar na igreja. Muita gente começa, inclusive. Eu gostava muito. E compor foi meio assim, do nada, sabe? Porque eu sempre tentei aprender a tocar violão. Aí eu fui tentar aprender a tocar violão na igreja, mas eu vi que não era pra mim. Porque o negócio é muito difícil, desde a ilha da primeira aula, que nada, eu desisti. Mas aí eu comecei a ouvir beat na internet. E aí eu percebi, né? Que dava pra fazer o negócio. E aí eu fui... Simplesmente foi fluindo, assim. Eu fui escrevendo a letra e eu mostrei pros meus amigos, todo mundo gostou. E aí eu comecei a escrever. Não trap, né? Eu escrevia muito... Eu escrevia muita música gospel, que eu contava na igreja. Eu escrevia muito reggae também, por causa do meu pai, todo mundo. E aí depois que veio o trap, em 2019, no final de 2019. Já, tipo, durante... Pé da pandemia, já, tipo? Não. Um pouco antes, né? Muito bom. E aí você encontrou com esses caras também, aí? É. Foi, na verdade, por causa de um amigo em comum, né? Por causa do Leozito. O Leozito, ele resolveu me ajudar na minha carreira. E conheci os meninos também. E aí, como ele confiava nos meninos, chamou pra poder ajudar em questão de gravação e tudo mais. E foi assim que a gente se conheceu, basicamente. Massa. Então, a gente produzindo juntos, né? E o Raoni? Eu já comecei um pouquinho antes, velho. Um pouquinho antes. Foi meado de 2009, mais ou menos. Comecei a querer escrever também. Eu tive esse contato musical através de meu pai, né? Porque ele era meio que um produtor também, de outras bandas. Só que eu tava sempre nesse processo, né? De ir no estúdio, ir pra algum show que a banda fazia. E aí eu fui caindo nessa... De gostar, né? De começar a admirar a música. No colégio eu comecei a aprender a tocar violão também, quando ela era. E aí tive contato com a cultura hip-hop, né? Então, isso aí meio que me deu um guia, assim, né? Nessa questão de não somente cantar, mas como eu gostava de tocar. Então, eu, poxa, eu poderia produzir minhas batidas, meus beats e ser autossuficiente, né? Enquanto a isso. Na época, era muito difícil a gente achar algum produtor. E a questão também, quando a gente achava, era muito caro pra gente, né? Na época, a situação. Então, eu comecei a estudar mesmo, né? Hoje em dia, eu trabalho mais com a questão da... Não somente do canto, mas também da produção musical. Tanto com... Eu ajudo o André, ele também me ajuda. A Eve também. Massa. Porque são coisas que andam muito no universo de vocês, do trap, do rap. Rola muito essa coisa de você tanto atuar como artista, como também ser produtor, né? Exato, exato. A gente falou em off do Jay-Z, que é uma referência, né? Vários outros. Kanye West, Travis Scott, Fire Williams. Outros artistas dentro do rap, né? Principalmente, tem essa particularidade, né? De eles serem autossuficientes. Produzirem e cantarem também. Aham. Exatamente. E aí, você... Mas isso foi em 2009? Aí, eu comecei em 2008, 2009. Aí, eu conheci o André em meado de 2011, 2012. Mais ou menos. É o que? Escola? Não, não. Rolé mesmo, de música, assim. A gente começou a caminhar já. A gente já conhecia o lance do trap aqui na cidade. A gente conhecia outros artistas também que eram do meio do trap. Então, a gente fazia esses rolés. Aí, eu aprecio essa oportunidade, né? De participar de um selo musical daqui da Bahia, Back to Back. Que é do Maconeta Fari, de Acane, lá do Pelourinho. Então, a gente teve essa oportunidade também de estar cantando nessas praças. Foi o nosso primeiro contato, assim, né? A abertura. Fora de estúdio, né? Digamos, né? A questão do palco mesmo, principalmente. Cantar em carnaval, em trio elétrico. Então, isso tudo foi trazendo bagagem pra gente. Hoje em dia, já tá um processo mais maduro, né? De como a gente pode seguir e tal. Muito massa. E o André também? Ele resumiu um pouco, né? Eu venho de uma bagagem musical do rock, né? Onde tava ali na... Tô vendo aí que tem uma pegada. É, né? Camisa do Def, né? Vim ali naquela parte ali do metalcore que tava surgindo aqui em Salvador, né? O El Santiago tá ali também. Fazer um pouco parte disso. E tava ali naquele embojo, né? Do metal. Eu sempre gostei também de música alternativa, né? Tanto do rap até porque meu irmão escutava muito, que é mais velho. E aquela geração MTV também, né? Que cresceu apresentando coisas legais pra gente. E aí eu fiz essa transição pro rap por ser música alternativa também, né? E acabei gostando e, pô, eu posso fazer também. Olha, assim, não. Não é algo impossível de fazer. Aí em 2011 lancei... Comecei a lançar algo ali no YouTube. Bem tosco. Aquelas coisas gravadas bem... Geralmente a gente não gosta das primeiras coisas. É, isso. E, como o Raul me explicou, a gente se conheceu, integrou o primeiro coletivo de trap, né? Do Brasil, que é a Back to Back Music. Eu vou falar... Olha pra que câmera aqui. Fica à vontade. Essa daqui pega todo mundo. E a sua, se você quiser olhar de alerta pra essa daqui. Olha, pra essa aqui. Você que disse que o trap não começou na Bahia. A gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente tem carnaval. O trap, quem botou no carnaval, foi a gente da Back to Back. O trap começou em Salvador e não adianta você ir em São Paulo e dizer que não foi. Pra tentar apagar nossa história. Mas nossa história tá escrita e tudo documentado. Voltando, né? Mas é legal, tem que dar. E aí, depois da Back to Back, três integrantes da Back to Back, né? Eu, Raul Niu e o RLXX Beaks, formamos a Leaf Music, né? Um selo paralelo, a gente se desvinculou da Back to Back. Foi onde começou a crescer mesmo o nome da gente também, de Raul Niu, com contato com o Matoê e outros artistas também. E ano passado veio a pandemia, parou tudo, eu tava vindo pra São Paulo pra tentar ter uma vivência lá e resgatar a Raul Niu pra lá também, a gente tentar viver em São Paulo. Só que veio a pandemia, eu tive que regressar, né? E eu pensei, pô, Raul Niu, a gente já tá aqui lascado, né? Que a gente não pode fazer mais nada. Eu recém-formado, querendo trabalhar, não podia. Raul Niu trabalhando em hospital e pandemia com pais e idosos em casa. Ficou logo de cabeção, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Eu virei pra Raul Niu, Raul Niu, vou fazer uma maluquice, velho. Aí eu bora, porque essa maluquice veio de o El Santiago que falou, olha, velho, tem um cara chamado Daca, que tá com estudo na WR, porque vocês não vão lá conversar pra saber também. Falei, pô, será WR, pô, Wesley Rangel, a casa do Axé, é isso mesmo que a gente vai... A gente foi lá, conversou com o Daca, que é o produtor de J.A.Luke, né? E a gente olhou assim, pô, vai dar, tem uma sala aqui pra gente. Falou, Raul Niu, bora, nós dois juntas aí. E aí nasceu MPN Records, que é hoje essa gravadora, barracelo da gente, né? Que tem eu, eu, eu e Raul Niu como artista, né? Massa. E foi dois malucos aí, na pandemia, foram bó, desbravar, bó, desbravar que tem coisa pra render. E tamo aí nessa história lançando, vindo lançando coisa aí. É, na verdade, assim, quando a gente pensa, é lógico que a gente não, ninguém em sã consciência vai dizer que podia desejar uma pandemia como essa, com tanta dor, tantas perdas, enfim. Sim, sim, sim. Mas, de qualquer forma, foi pra grande maioria das pessoas no mundo, foi um momento de reflexão, né? Assim, de, inclusive, de crescimento, né? Muitas vezes, talvez, num crescimento, é, um crescimento profissional que, que, que não se refletiu nos números, em grana, nem nada. Nada mais, assim, de você realmente se aprofundar naquilo que você, num projeto como ele, de vocês, né? E, com essa perspectiva de reabertura aí, agora já tá tudo organizado. Quer dizer, o time tá pronto pra jogar, né? Sim, pra jogar, é. É, isso é importante. O baba tá feito, com certeza. Foi aquela coisa assim, o bora, a hora é essa, e aí? Sim, sim. E pulou mesmo na bala, e tamo aí. Muito bom. Agora, assim, você falou um pouco, é, no começo, André, essa coisa do, já me dando um recado pra rapaziada de São Paulo, né? Bom, eu sou de outra bancada. Sim, sim. Tem, né, uma relação próxima com a turma da velha guarda, com Racionais e tal, né? Quer dizer, com isso, o Universo Racionais, a gente tocou junto e tal. Mas, de qualquer forma, a gente vê daqui, dessa bancada, que tem meio uma tretazinha, assim, que tá sempre rolando. Por exemplo, aquela onda de Baco, é show do blues. Sim, sim. Fala um pouquinho. Há um apagamento, uma tentativa de apagamento histórico do que é feito aqui no Nordeste. Acho que no reggae já deve ter, não sei, mas prevejo que já deve ter acontecido isso também. No rap aconteceu muito, porque, vão me massacrar e dizer, porque aqui tem muita gente que não gosta de Baco. Gostando ou não, não sou muito amigo dele, mas vou ser sincero. Existe uma era do rap pré-solicídio e pós-solicídio. Pré-solicídio não se falava em Bahia. Eu desafio aí, fala aí. Um grupo da Bahia que batia milhões. Fale aí, eu quero que vocês botem no comentário aí. Não tinha. Vamos ser sinceros. Beleza, tem a vanguarda pré-Baco, que lutou muito pra chegar onde Baco tá. Não tô dizendo que ninguém lutou e ninguém fez isso pela Bahia. Não tô dizendo que Baco é o Jesus da Bahia também. Mas ele tem sua parcela muito importante no crescimento e contribuição no rap da Bahia. Então, Baco junta ali com o Dion Mags e lança solicídio. Dizendo a verdade mesmo, porque os caras vinham do sudeste, do eixo, né? As panelinhas vinham, massacravam a gente aqui. Eu já fui expulso de van. O cara indo no mesmo trajeto que eu, os caras me expulsaram da van. O dono da evento não teve que me dar o dinheiro do táxi, porque o bonitinho não queria a gente dentro da van. Não é o rap, não é a cultura, sacou? Se fosse o Mano Brown, esse carinha ia expulsar da van também. Não vou falar o nome, porque é pra não... É, pra não dar moral. É, porque é antiético, né? Não, pra não dar moral mesmo. Não é isso. Já foi expulsivo. Porque, tipo, ainda acaba fazendo propaganda do cara. Teve um grupo aí, que na época era bem estourado, tinha áudio vazado. Pô, ah, e aí bichinho, Bahia, bando de viado, não sei o quê. Pode fingar, né, gente? Pode, pode. Bando de... Pode dizer foda-se. É, bando de viado, pô, fazendo chacote com a gente. Aí teve uma resposta do público daqui, que foram buscar ele no hotel. Quem é da galera do rap sabe que fato é esse, não vou dar nome. Aí pediram desculpa no palco e tal. Então era rotineiro esse tipo de comédiação, essa onda. Baco veio com solicita e deu a ideia, o que ela tinha que dar mesmo. Que tá errado, é isso mesmo. Só que pegaram outro ponto pra bater em Baco. Baco, ele, nessa época principalmente, ele tinha uma letra muito ácida, era um letrista bom. Ele escreveu muito bem. E ele veio com o ponto de ir batendo, batendo com poesia de escárnio, né, que ele chamava. E os caras quiseram pegar ao pé da letra. Ah, você vai me matar mesmo? Mentira. Não, velho, é letra. É como ele diz, Kendrick Lamar control. Kendrick Lamar, nos Estados Unidos, desafia vários raps na letra. Ele fez a mesma coisa. Acredito eu que esperando que os caras quisessem responder na caneta. Mas foi pro outro lado. Sim, entendi. Agrediram Baco, ameaçaram Baco, sacou? Até a própria galera daqui também, sacou? Daqui? De novo, galera, não tô dizendo que Baco é santo não. Tô contando a história, a história tá aí, viu? E depois de suicídio, abriu portas. Eu lembro que o Happy Box começou a caçar gente daqui de Salvador. Pô, Happy Box antes de suicídio, levar da ganja pra perguntar como tá a água de coco com a carajé. Você acha isso bonito? É estereotipando a galera daqui. Sim, sim. Depois de Baco já mudou. Aí depois de Baco, querendo ou não, deu visibilidade pra Matuê. Que é nordestino. Sim, sim. Deu visibilidade pro próprio Raoni também. Deu visibilidade pra diversos outros grupos, sacou? Só que aí vem a parte que o povo reclama. Não foi um levante do Nordeste. Foi um levante de Baco. Baco não levou uma galera, sacou? Baco não levou outros artistas daqui, sacou? Tão bons quanto eles, sacou? Mas ele tem uma grande parcela de contribuição que foi mostrar. Tem rap em Salvador, tem rap no Nordeste, sacou? John Maggs também, Luiz Lins e outras. O que tem do Nordeste hoje sendo mostrado no Brasil e sendo copiado também no trap, Baco tem sua passada de culpa por causa do suicídio. Isso é inegável, podem me xingar aí, mas é a minha opinião, sacou? Muito bom. Mas aí rola essa coisa meio assim do cara do rap na caneta, como você falou. Faz parte da cultura, né? Sim, o ego acaba sendo... Tipo, você é um merda e eu boto pra fuder, tipo, rola. Faz parte, faz parte. Além do fato também, justamente, da cultura hip-hop ter essa questão da batalha de rima. Então, muitos artistas hoje, MCs, rappers, que estão no mainstream, por exemplo, eles vieram também de batalhas de rima. Então, isso acaba querendo assalciar também. Sim. Mas no hip-hop, acho que no rap em si tem essa cultura mesmo do ego, né? Tipo, por exemplo, outros estilos musicais, existem inúmeros compositores, mas no rap, muitos deles criticam que tem compositor, que tem... Chama de gosh writer, né? Chama de gosh writer. Eles querem ter somente aquela linha de escrita entre eles mesmos, mas a gente, por si só, já opera nesse modo bem diferente, né? A gente compõe junto, produz junto, então a gente tem essa liberdade, assim, né? A gente não pensa muito em fazer algo somente sólido, né? Entendi, entendi. Já podemos tocar, Cabas? Pronto. Vamos começar com a Eve cantando? Vamos começar com a Eve? É aquela que eu ouvi hoje no Spotify. Eu tô bem? Eu tô bem ou liga pra mim? Eu tô bem. Eu ouvi as duas, mas eu tô bem... A primeira, eu falei, ah, agora eu tô entendendo aqui a parada. Vamos nessa? Pronto. É isso aí, rapaziada. Então, se você tá ligado aqui no BahiaCast, a gente tá ao vivo aqui com essa rapaziada do bem total, rapaziada da Sena Alternativa de Salvador fazendo música, isso é importante a gente valorizar, porque, na verdade, essa é a cor da cidade, né? É a rapaziada que tá fazendo a militância da arte, assim, nesse sentido, que muitas vezes não aparece no mainstream e não chama atenção dos gestores públicos ligados à cultura do nosso estado, da nossa cidade, mas a gente tá aqui também pra poder colocar um pouquinho de ácido nessa onda aí, pra poder se ligar que o que fez a Bahia voltar ao radar do mundo foi a música, então a gente tem que se ligar que a música da Bahia é importante. Então, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like e interaja com a rapaziada aqui. Vamos lá, Evan? Vamos. E aí, cabas? Aí. Vamos ver se tá tudo certo aqui. A FIFA A FIFA A FIFA Quando eu faço isso, esses caras babá Não tô de babá pra caralho infantil Parar de repetir a porra do primeiro É... M.P. Valendo, bora de novo Quem sabe faz ao vivo É... Mano, eu tô bem Eu tô bem Trape Eu quero ver se deu o mé Só que eu não tô mais parado, mano Por que eu vim falando que eu estresse Eu não faço isso, esses caras babá Não tô de babá pra caralho Parar de repetir a porra do primeiro ano E ver se volta logo para o inferno Já avisei que eu não sei cruzada com ninguém Então, meu bem, você sabe que eu estou de novo Vai ter que ser assim Quem manda você me amar Você não vai te curtir Esse moço deixa lá A gente vai me chamar A gente vai me amar Eu não preciso de ninguém Mano, mano, eu tô bem Eu não preciso de ninguém Eu tô bem Eu não preciso de ninguém Eu tô bem Eu não preciso de ninguém Eu tô bem Mano, eu tô bem Na sua glóga, glóga, mano, não dá pra eu sentar Ela é pequenininha demais pra me suportar Eu chego, eu tô pesada de tanto te aguentar Sem mente, fala merda e tem a mente ilimitada Eu sou assim, não dá pra substituir Tô dia cacarrando da sua cara aqui Tremendo e vacilando, ele tá tipo pinche Não vem pedir perdão que eu sou de escorpião Cheirando popop, eu tô falando um sonho maravilha Ele faz com popop, eu esqueci, saco Mano, eu sou muito forte, tipo a mulher maravilha E esse cara merda, quer falar de mim? Pode falar mais, falar mais ou falar menos Coleciono faladores desde 1800 Sei que sou bem mais, sou bem mais Fica atento Se me estimou e solamente, solamente Só na seta, salte, salte Não salta, palpite Vai ser esperado, faz, 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 faz Até que precisei de alguém pra me ajudar Mas pra me relacionar Hey, baby, vai precisar de mim Gente, sei que você vai ser muito bom Eu não preciso de ninguém Eu não preciso de ninguém Eu não preciso de ninguém Tô bem Eu não preciso de ninguém Tô bem Mano, eu tô bem Eu não preciso de ninguém E geral aí no estúdio, vamos nessa Muito bom, cabas ainda ajeitando ali Mas ficou massa, ficou legal É isso aí rapaziada, vocês podem também interagir Com toda essa galera que está aqui Aqui no Biacast ao vivo Porque com certeza é um universo Que tem crescido muito Do trap E tem as variações também Eu como curioso, na verdade Estou sempre disposto a aprender A gente já teve aqui, alguns representantes Teve a Maia aqui, teve a Sem Miséria também Enfim, então tem essa coisa Por exemplo, Pagotrap Como é isso? Como é isso na cabeça de vocês? Vocês curtem? Ele veio com Justamente trazer Essa nova roupagem do pagodão Com elementos do Hip Hop, do Rap, do Trap principalmente Então quando a gente ouve O Pagotrap a gente percebe Tipo o Snare, que é a caixa do Trap O 808, que é o lance dos graves Que são do Trap também E isso acaba influenciando porque Conscientemente Trap e o pagodão Tem BPMs parecidos Então um acaba Sendo rítmico Os dois gêneros musicais Sim E a gente já sentia essa necessidade Porque Além de Favorecer a produção Porque não vai precisar de muitos músicos Então o produtor Sozinho ele pode fazer O groove todo ali do Pagotrap Tanto que hoje aqui A gente tem Inúmeros produtores Trazendo essa mistura Cantor RDD Salamanca Abruzzambele Entre outros E isso Acho que isso é importante Para a cena O crescimento mesmo De um novo ritmo Teve resistência Assim do pessoal Porque todo movimento Tem a galera mais rude Assim Tipo, por exemplo Metal Tem aquela galera que fala Assim Ah, mais Guns N' Roses Não é Acho que não deu tempo Ainda de ter Não deu não? Assim, eu lembro Eu lembro do Amassa Que era o RDD Não, ele fala de resistência Do pessoal da Vanguarda O que teve Não é bem do pessoal Mas Do pagode mesmo Mas Esse pagode Do Pagotrap mesmo Um pagode mais eletrônico Ele não é o pagode Que toca nos paredões Entendeu? É diferente Não é o pagode Que toca nas quebradas mesmo É um pagode Que Também é muito cedo Para a gente medir isso Mas Constatado assim De falar isso Não, não Então rola de boa Rola de boa Só que cada um No seu quadrado Sim, sim Inclusive Tem até artistas Do pagode Que estão flertando É, flertando Olha o Santana Não aguenta a ver Olha o Santana Olha o Poeta O Poeta também Então Vocês acham que é uma resposta Do mercado assim Porque Eu lembro Pode ser Pode ser Numa conversa Que eu tive uma vez Com um grande produtor também Ele falava assim Eu falava Ele mostrou de Tamar Assunção Aí eu falei assim Pô, mas isso é muito Fora do mercado Ele falou Não, o mercado reage Aí eu falei assim Como assim? Ele falou Não, a Blitz Bebeu disso aqui E foi pro mercado Você acha que o mercado Do Axé Do Pagode Tá reagindo com essas Novas musicalidades Assim, mais raiz De vocês Assim E colocando pra um mercado maior No termo do Pagotrap Sim Rapaz Acredito que é o futuro Assim Pra essa galera do Pagode Porque Ficou muito Aquela O Axé Querendo ou não Tudo engloba como Axé Né? Pro pessoal aqui fora Né? Mas ficou muito Naquela cadência ali Naquela mesma coisa Pissirico que vem inovando Com a coisa eletrônica E já se juntou ali Com a tocha e tal Sim, sim E aí dispara o cara Pra fazer Anitta e Cardibi Sacou? Então Acho que é uma tendência A se adaptar, né? Como de todo gênero Não dá Não dá pra ficar Com o Axé Que ficou naquela ali O tempo todo Sacou? Anos Quantos anguiaxas A gente tem 30? E praticamente a mesma coisa Sacou? Acho que o Pagode Foi mais esperto E Não, vou colar Nessa galera nova Mas acho que também Tá todo mundo ali Na quebrada mesmo Sim, sim E questão também Que teve essa diferença De linguagem, né? De gerações, né? Teve aquele Pagodão Que era aquela letra mais Mais sublime, né? Algo mais Duplo sentido Hoje só é um sentido Só Os caras falam o que querem Teve a época da resistência, né? Da época do Fantasmão A Sombra, né? Que era uma parada Do grupo arrastado, né? Que era o mais conceito mesmo Que flertava muito com o rap Sim, é verdade Então Sam Hop, né? Sam Hop também Então eram grupos Que flertavam muito com o rap E eu acho que esse processo É o processo mesmo De amadurecimento, né? Dos músicos, né? Dos compositores Dos produtores Isso vai vindo mesmo Vai chegando na cidade Então A galera tá sempre Se atualizando, né? E é um movimento Que tá crescendo Gigantesco aqui em Salvador Sim, sim A Maia teve aqui Os meninos tiveram aqui Eu achei Maia, Nessa, Freelion, Gibi Algumas que ainda vem Acho que nessa A gente tá Vendo aí a agenda dela Mas Mas então rola normal Tipo assim Tá de boa, né? Tipo E o rap Agora Essa é uma pergunta Mais picante Mais picante E o rap em relação ao trap O trap é acusado De ser uma diluição Assim De ser uma diluição urbana O trap Ele tá dentro do rap Por mais que Pessoas emocionadas Entendem Ah, o trap não Pessoas emocionadas É O trap não O trap é rap É um subgênero Do rap Como também, né? Como Sei lá O reggae Partiu do ska Do rock sheet E tal, né? O trap Partiu do rap Sim E Tá aí Não tem Essa Tem um cara que falou isso uma vez Não foi num youtuber Não foi? Que Naquela Aquele aplicativo de áudio Que a gente tinha Acho que foi isso mesmo Clubhouse Chegou numa sala Cheia de Pessoas assim Influentes do meio E falou, né? Que O trap não é rap Mas Não é diluição É uma evolução Sacou? Porque o rap Ele vinha naquela cadência ali Rítmica, né? Mais quadrado O boom bap Misturando com as baterias de jazz Ali, né? As caixas e tal Muito sampo, né? E o trap já vem mais melódico Sacou? Sim, é verdade O trap conversa mais com o R&B Com outros elementos Com mais elementos eletrônicos, né? Com 808 O trap Ele Vem assim Pra balançar mesmo a galera É um som que você balança Que você Se sente pra cima Não que rap Não seja assim Mas o trap Na minha opinião Eu acho o trap Mais melódico Do que o rap Tem mais musicalidade Que o rap Não que o rap Não tenha Mas o trap Pra mim tem mais Por causa da mistura também Principalmente também Por ter tirado o eixo Dos Estados Unidos Quando o trap surgiu no sul Então Estava desmistificando Esse Da questão do eixo, né? Aí o sul É muita música, né? O sul dos Estados Unidos Muita música Então os caras Vem aquela influência ali Toda do sul No trap E dominou o mundo todo, né? Algo que surgiu ali Foi com o Tiai, né? Que começou O Tiai O T-Man O T-Man E veio Dominando tudo, né? E desagou aqui no Brasil, né? Mas tem aquele Aquele negócio também De tipo Muita gente pergunta, né? Se você prefere trap Ou prefere rap Acho que rola Muita disparidade disso De tipo O povo achar que Se você Que aí fica um negócio Tipo Se você ouve trap Por exemplo Alguém que ouve só funk Outras coisas E ouve só trap Aí fica perguntando Mas você gosta de rap também? Se a pessoa não ouve rap Então Entendeu? Tipo, né? Rudes, né? É Era tipo antigamente É Quando a gente tinha um som Que tinha bastante grave Que era diferente Pro rap daqui A gente chamava de hip hop Hip hop, é Eu lembro 50 e 100 Você conheceu como hip hop Muito provavelmente Sim, sim Sendo que hip hop é cultura Eu tava no dia Que o cara subiu no palco Segurança dele deu um burro Alguém deu um burro No cara Ah, ele fez um show aqui Foi Foi bizarro A gente tava nesse show Acho que eu toquei nesse show Foi Adão Negro Vicente e Tchale Brajunio Foi bizarro O cara subiu O cara tomou um burro E agora sim Agora sim Tem muito O pessoal atrela muito O trap é o autotune Sacou? Por isso que entra nessa parada Que ela falou Você escuta trap ou rap Se a pessoa ouve um autotune Já pensa que é trap Sendo que autotune Nasceu com o Cher lá Sim, é verdade Não tem nada a ver Não tem nada a ver A galera do trap É uma ferramenta de áudio Geral Que não responde a estilo A estilo, né? Só que a galera do trap Aprendeu a brincar Com o autotune Sim, sim Influenciada por T-Pen Por Kanye West e tal, né? Mas é isso basicamente Muito massa E em relação a essa coisa Do universo feminino Agora eu quero saber isso Universo feminino? É sim Porque na sua música Tem elementos assim De empoderamento Essa coisa de você Dizer, olha Eu tô aqui Eu tenho a minha perspectiva Olha, eu sou mulher Tô aqui Me respeita Respeita meu espaço, né? Assim, num estilo musical Que ainda é quase que Predominantemente Muito masculino É o que o pessoal Sempre fala que Tá faltando mulher no trap Não tem mulher no trap Não tá faltando mulher no trap A gente tá aqui O negócio é que não tem As pessoas não consomem O trap feminino Entendeu? Tanto quanto o masculino Porque tem muitas artistas Mulheres, por exemplo Onika, Ebony A Vênus A Aracem Miséria Belatriz também A gente tá aqui Agora precisa consumir Nossa música, né? Eu acredito que isso Vai mudar com certeza E as pessoas vão começar A consumir muito mais O trap feminino Principalmente aqui Porque lá de fora Já tem A Doja também faz Algumas músicas trap A Cardi B Sim É um processo, né? É um processo É Não, eu acho legal Assim, porque de qualquer forma No geral Na nossa sociedade A gente tá passando Por um momento realmente De mudança de perspectiva As mulheres estão Colocando a sua voz Não é que Como você falou Não é que começou Ali com Com o Com o Baco Tem uma história antes De militância Mas a gente percebe Que de um momento pra cá Talvez com a cultura online Com a internet Aí aconteceu algo diferente Você fala assim Pô, a partir daqui As meninas estão indo Estudiosas Em várias áreas Artistas Estão se posicionando E é muito legal também Ver muitas mulheres Que não faziam trap E agora começando a fazer E são influências Como a Anitta também Que fez um trap lá Com o De Fidelis E isso é muito legal Porque vai incluindo E incentivando A gente vai continuar Você curte a Anitta? Eu gosto muito Acho ela muito inteligente Admiro demais Você acha que ela é referência Para as cantoras Da sua geração Que estão chegando agora? Com certeza Com certeza é referência É Não só para a geração dela Nem só para a geração de mulheres Mas para os homens Sim, como business Como CNPJ Você estava falando em off aqui Dá para você aliar o business Sua visão de business A uma música Que tem uma forte Carga identitária Como trap Como rap Dá como deve Você tem que aliar o business Acho que qualquer Acho não Todo gênero musical Que você queira sobreviver dele Você tem que entender Ele como business E é uma parada Bem interessante Que você fala isso Porque aqui no Brasil A gente ainda está entendendo Essa parada do business Do rap Do business Do trap Lá fora a gente fala Indústria Aqui a gente não fala Indústria Você não vê Pouquíssimos Mas Vou generalizar Você não vê rappers Fazendo propaganda Para Coca-Cola Para Para diversas marcas Você não vê um rapper Indo no Caldeirão do Hulk Na Globo Está indo agora A passos pequenos Você não vê um Um trap Um rapper Como um produto De venda mesmo De produtos De produtos Para criança Para desportivo É muito pequeno ainda Como um cara Que bota a música Na novela Um cara que faz filme Você não vê o guarda-chuva Do business Você vê a música Rap Ouvinte Você não vê a música Rap Filme Séries Marcas Entendeu Programa de TV Está começando A pequenos passos Agora Muito pela falta Ainda de profissionalismo Pela questão Do CNPJ De não entendermos Ainda Como funciona Muita gente Ainda voa Muita gente Se a prefeitura Chamar para cantar Amanhã Não tem um CNPJ Para passar uma nota É bem Fala tranquilamente Não tem Não tem Sacou Mas Está indo Está indo Está entendendo Porque A gente está falando Em off A questão do Spotify Pagando Rendendo dinheiro As pessoas Naturalmente Vão ter que se profissionalizar Porque se você Ganha muito dinheiro O governo Vai querer seu imposto Também E quando entrar Essa parte Você vai ter que Se profissionalizar E está começando Ainda Mas vai chegar A própria organização Como você falou Do show De passar nota Essa coisa toda Muito empurrado Com a barriga Muito empurrado Com a barriga Vai Canta aí Tome aqui Do meu bolso É verdade Os que Seguem a risco Essa questão do business Não é quem está aí Tipo Emicida Com a Lab Fantasma Djonga Com a Ceia Com a quadrilha É Matuê Com a 30 para 1 É a Rete Com a Nada Mal São caras que se organizaram Tanto financeiramente Como burocraticamente E hoje estão aí trilhando Como o negócio mesmo Como o bústico Essa perspectiva Você falou do produto mesmo Do produto É E o primeiro mesmo A lidar com o produto Que foi um lançamento Estrondoso Que chama a atenção Do mundo todo Foi Matuê Matuê fez vinil Matuê fez camisa Matuê fez quadrinho Fez adesivo Foi uma parada assim Que o cara fez dele Um marketplace total Que todo mundo falou Velho O que é isso Que esse cara está fazendo Vídeo fez tudo Ele enfrentou resistência Do movimento Da galera mais roots Assim No termo desse lançamento Ou em termos geral Dessa postura business Ah pai Não Porque ninguém entendeu Ninguém entendeu Ninguém entendeu Tomou um susto Imagina um cara velho O cara Camisa é normal De guerrilha Você vender camisa Agora O cara O cara vem com Com quadrinho Um mangá O cara vem com mangá O cara vem com vinil É pré-venda Esgotar na pré-venda O cara fez o maior lançamento Do Spotify Do ano passado Entendeu Sumiu um pouquinho Botou um oxidor gigantesco No prédio Sacou Isso Isso é você trabalhar a música Em forma de business Apesar de ainda ser Passo pequeno Porque você não vê Ele na televisão Por causa das questões Da militância dele Da ganja Da ganja E tal Mas é um passo bem largo Que você não vê Outras pessoas fazendo Não é como nos Estados Unidos Que Travis Scott Tem coisa no McDonald's Tem parceria com o McDonald's Não existe isso aqui E está longe Está longe Bem por conta a partida O business está chegando De certa forma Com poder massa Justamente por artistas Independentes Terem seus selos E seus selos Tem uma gravadora Ali por trás Dando uma força Para ele Toda essa postura Que gravadora Antigamente poderia fazer Com artistas delas Hoje em dia Já faz com outros artistas Outros selos Mudou esse modelo Mudou Tem que mudar Se não fale Com certeza Exatamente Acho que isso aqui é legal Não é à toa Que a Sony Compartilha Aí Agora você falou Eu ia pedir uma coisa Que eu queria compartilhar Com a rapaziada Que é a coisa Do Do Lifestyle Cadê a garrafa De Regulado Com o Domek Pega aí É porque a gente criou Esse estigma Da cultura Do hype Quando o hype Entra no jogo Do trap Do rap De qualquer música A parte artística Fica um pouco de lado As pessoas Começam a te consumir Pelo que você tem De número Pelo que você tem De hype E nessa de hype O trap Trouxe essa questão Do lifestyle Qual é o lifestyle Do cara do rap Atualmente É tomar Lean Que é a codeína Com refrigerante É a ganja ali É usar Marcas de roupa Caríssimas Mesmo sendo falso E isso atrela Ao público Que pra você Cantar esse gênero Você tem que ser assim Mas a realidade Não é essa E quando você Pega pra converter O número Desses caras Que vivem assim Pra público Poxa, acabou a carreira Porque não tem Não vai ter público Pagante Tem diversos Tem diversos caras Que se você pegar Agora não Quero ser cara Em Salvador Agora aqui Talvez Por cada pandemia O povo sedento Mas em critérios normais Não lotam a casa Como eu já vi Show de caras Famosos Chegar aqui Nada Entra água Então nem sempre Reflete no público A quantidade de Seguidores Nem sempre Já Santiago canta Lifestyle fake Tem uma música dele Que ele fala isso Lifestyle fake Da galera Forçar um personagem Com coisas que ele não tem Pra tentar dizer Que o trap Tá proporcionando isso Pra ele Não sei quem falou isso Mas o hype Não é real As pessoas pensam que O hype é real Porque o cara Porque Matuê É carreira meteórica Jovem Dex É carreira meteórica Teto É carreira meteórica Não se compara Com esse cara Não pense que você vai Entrar no estúdio Gravar uma música E amanhã vai bater Um milhão Não vai Não vai A gente está nessa Isso aqui há 10 anos Existe uma possibilidade É isso Existe uma possibilidade Muito pequena Se você não tiver estratégia Não tiver um planejamento De negócio Você sempre vai ficar Nessa do hype aí Pensando Aí frustra Tanto que surgem vários E ai meu Deus Não bateu minha musa Não era isso Não era isso Ou não conseguiu Uma Ferrari no primeiro mês E principalmente isso Por vários vender Essa imagem De que você Só precisa acreditar No seu sonho Fazer um sonho E lançar Mas a outra Do lado da moeda Ninguém fala Fala aí Só as formações O que a gente fala Formado em eletrotécnica Formado em técnico Segurança de trabalho Na época que a gente Viajou para Fortaleza Para fazer o clipe Com uma atua Eu estava estagiando No hospital Então foram Alguns meses Para juntar o dinheiro Para poder comprar passagem E ter o custo Lá também Mas é isso Esse outro lado da moeda Ninguém fala O cara tem que estudar Se você quer fazer música Estude música Vai agregar para você Quer Ter um dinheiro Para poder investir No seu clipe Nessa música Enfim Alguém fazer uma mixagem Uma masterização Tem que ter um dinheiro Se você não tiver empresário Tem que trabalhar Para poder ter o dinheiro Investir no seu sonho Sim De uma forma mais racional Exatamente Não ficar acreditando Nesse sonho E sabe o que o hype E sabe o que o hype cria Aí por exemplo Uma produção musical De rap É uma média Assim 500 reais Você faz algo bom O cara prefere pagar 800 em um tênis da Nike Do que pagar A produção musical dele Sacou velho Então isso o hype Cria Na pessoa Nos jovens Eu sou jovem também Passando até um tiozão Mas na galera Mais adolescente É isso Sacou E entra aquela onda De raunir Quem fala Acredite no seu sonho Você vai conseguir Pô velho a caminhada Por que você não fala Da caminhada Por que você não falou De horas de sono Você trabalhando De 8 às 8 da noite No seu caixa de sumir O que for Não fala Entendeu Não fala Tipo Eu tive que estudar Tem um povo Pensar Ah André E raunir é vagabundo Mas não é Eu tenho duas formação Sou formado de direita Analista de sistema Eu sou analista de sistema Hoje Para sustentar Meu sonho de música Mas isso Ninguém quer saber E aí Bilice Seu lifestyle Eu vou mostrar Meu notebook Aberto programando O Billy Pelo amor de Deus Entendeu Conta um pouco A história do Billy Que você contou O Billy O Billy é o ex De gig matou Eu estava falando Com ele E aí Billy Pô A cena da música Está meio difícil Traz seus artistas Para sabador E tal Aí a raunir Você me imita melhor Não velho Ele é gringo Ele é gringo Não velho Você tem que vender Seu lifestyle Seu lifestyle Não é só a vivência De story Você tem que vender Seu lifestyle Que lifestyle Que lifestyle Dano duro Danado Rauni Dano duro Dano duro Heavy ralando Como que também Sacou? E o hype A questão do hype Cria isso na cabeça Da galera A galera pensa Que música é só isso E não é Claro que Chegando o momento Que a gente está Estabilizado musicalmente Financeiramente Vivendo da música real Isso pode sim Se tornar O nosso lifestyle O dia a dia mesmo Exatamente Mas no momento Não é isso Então É botar o pé no chão Real De Pô Vamos fazer isso Vamos Vamos se programar Para fazer isso Vamos E aí As coisas vão influindo Com certeza Você ligou aqui Para a gente fazer interação Cabas Foi isso? Pronto E não está na hora Dos meninos também Cantarem uma música não? O Kevin já cantou Então pronto Pronto Então vamos cantar uma? Bora Então o que vai agora? É o último lançamento Que eu fiz agora Chamada Perdeu o Bebê Pronto É um afrobeat Massa Legal Vamos lá então É isso aí rapaziada Enquanto o Cabas Está ajeitando ali Para soltar esse beat Para a rapaziada Fazer aqui ao vivo No BahiaCast Vocês já sabem Ativem o sino Inscrevam-se no canal E se vocês decidirem Fazer isso Compartilhar Dar like Interagir Como falo todo dia aqui É porque você está Escolhendo apoiar A trajetória Desses artistas Estão aqui De muita gente também Não só artista Que já passou por aqui Que vai passar Em torno dessa construção Que é a construção Da nossa Roma Negra Salvador Por que Salvador É o que é Na música? Por que a gente Representa tanto Nesse sentido? É por causa dessa galera Que está aqui fazendo Na luta aí Como eu falou De oito da manhã Às oito da noite E é importante Você apoiar Essa perspectiva Esse corre Da rapaziada São vários rolês Vamos nessa Vai rolar E inclusive Aproveitando enquanto Cabra está ajeitando Ali também Dar um salve Para nossos apoiadores Também Que é Rapaziada Do nosso doutor Enzo Querindo também Odontologia especializada A Zion também Fazendo o nosso Marketing digital E Copo cheio Empória da bebida E Carpon também Super Apoiando a gente Aqui também Esses caras do bem Que são da Carpon Vários apoiadores Também Ocasionais Também Que também Fazem a diferença Aqui Tem feito a diferença Na história do BahiaCast Como a rapaziada Da Soul Dilla E A gente vai seguindo aqui Acho que agora A gente vai fazer música Vamos que vamos Pronto Cabas ainda ajeitando ali Rolou Aê Agora sim A gente teve um lance de verdade Bebê E por hoje só resta saudade de você A gente teve um lance de verdade Bebê E por hoje só resta saudade de você Falei Falei Cheguei Cheguei Bebê Servindo Você Não dá Falei Cheguei Cheguei Bebê Servindo Você Não dá Uma, 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 uma chance 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 Perdeu o bebê Perdeu o bebê Perdeu o bebê Perdeu o bebê Perdeu o bebê, perdeu o bebê Perdeu o bebê, perdeu o bebê Perdeu o bebê, perdeu o bebê Se hoje eu bebo é pra esquecer teu beijo Se hoje eu chapa é pra esquecer teu cheiro Se vocês sabem que não é exagero Mas o mundo dá voltas, mas o mundo dá voltas Vou fechar minhas portas, vou fechar minhas portas Falei, sei que isso, cheguei, tá te montar Bebê, você, falei, sei que isso, cheguei Bebê, você, uma, 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 uma chance 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 Perdeu, bebê, perdeu, bebê Perdeu o bebê, perdeu o bebê Perdeu o bebê, perdeu o bebê Perdeu o bebê, perdeu o bebê É aí, geral no estúdio. Vamos que vamos. Muito bom. Afrobeat, né? Afrobeat, isso. A gente tá nessa linha de fazer essa mistura justamente com o lance do trap. Sim. É, o próximo do André também, vocês vão perceber isso também. Vamos já emplacar o dia de André agora também, na sequência? Já com o Miller mesmo? Vamos lá. Vamos. Depois a gente vai explicar até esse projeto. Sim, sim. Acho legal porque a gente tem que entender também as conexões aí. Porque toda música é preta, na verdade, né? Exato. Afrobeat aí, com o lance de todas as sons que a gente falou, do Pagotrap também. Chegou um gringo na minha ideia desse ano que eu tinha que fazer um Afrobeat, que minha voz ia ficar muito boa no Afrobeat. E o Google Tradutor lá, não tem trabalho pra falar com ele, né? Mas eu gostei, ele mandou a referência de uma música lá muito massa. Eu tô pensando em fazer também. É, tem tudo a ver, né? É. Olha lá, e acordou. Eu tô pensando em fazer também. Eu tô pensando em fazer também. Eu tô pensando em fazer também. No meu corpo cicatriz, me julgou por minha raiz Alguém me diz o que eu fiz, liberdade não é ser livre No meu corpo cicatriz, me julgou por minha raiz Alguém me diz o que eu fiz, liberdade não é ser livre Eles têm o mesmo rosto que o meu, que apanham como não sempre é passado Só seguido que o povo judeu, e metade nem foi documentado Black love mera, hipocrisia inteira, quando o branco tu irrita essa hashtag Black love mera, hipocrisia inteira, quando o branco tu irrita essa hashtag Sem essa meritocracia, e quando cês aquecia, nós tava no tronco Nessa corrida descalço, vocês de carro novo Quanto anéis mola, estratégia de confrontor Segue frente, não olha pra trás Aproveitaram, deram sete tiros nas minhas costas Uma ferida bem mais de 500 anos exposta Se mato é preto ou branco, é isso mesmo que importa No meu corpo cicatriz, me julgou por minha raiz Alguém me diz o que eu fiz, liberdade não é ser livre No meu corpo cicatriz, me julgou por minha raiz Alguém me diz o que eu fiz, liberdade não é ser livre 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 Hipocrisia inteira, quando o branco tu irrita essa hashtag Black love mera, hipocrisia inteira, quando o branco tu irrita essa hashtag É, geral no estúdio aí É isso que é interessante, o que a gente tava falando antes Como tem uma comunicação em tudo isso aí Do afrobeat, do reggae Samba reggae Samba reggae, é muito legal Essa música, ela é até o nome Jacob Miller Porque ela faz de um projeto que começou em 2019 Final de 2019, chamado 27 Que é o meu primeiro EP E eu quis homenagear, eu tinha 27 anos na época Quis fazer algo que homenageasse todos os artistas que faleceram com 27 anos Então nesse trabalho tem Jimi Hendrix, Coach Cobain, Amy Winehouse Jacob Miller e Danny Joplin também E cada música a gente traz não só características de histórias dele A vivência deles um pouquinho Mas características sonoras Como Jacob Miller, a gente trouxe o reggae Com o samba reggae ali Jimmy Hendrix com Danny Joplin E Coach Cobain, a gente traz o rock Coach Cobain, o grunge também Amy Winehouse, a gente traz ali Um pouco da escrita dela A vida dela na letra E o projeto tá aí no Spotify Pra quem quiser escutar André da hora, XX7 Muito bom Chegou aqui o Sampaio Sabores Aqui o nosso hambúrguer gourmet Um salve aqui pra rapaziada do Sampaio Sabores A partir ali da República de Brotas Super campeão aí 100% de aprovação dos nossos convidados Aí vocês provam pra vocês dizerem Fiquem à vontade Obrigado, Bill Sempre muito atencioso KDP, eu não veio hoje, não? Aumentou as vendas Ah, é Sampaio Sabores é um apoiador importantíssimo pra gente A gente vê que a parceria tá dando certo É muito legal, é importante E esse pô, o Sampaio é campeão, velho Isso aí, pô Boa tarde Se quiserem provar agora Vocês provam, provam Outro vai contando história Ó, já rolou a interação ali Guilherme Cugliese Dedéu, você cresceu pra caramba Ainda lembro de você, gurisão Tentando tocar Cavaquinho Um abraço, Guilherme aí Cara aí que veio crescendo Amigo de meu irmão aí É verdade Você tocava Cavaquinho? Tentei aprender Eu tive o Cavaquinho Eu tentei aprender, mas Você tocou alguma coisa? É, baixo, contrabaixo Eu cheguei a Na época do rock and roll? É, que Todo mundo naquela época Queria ter banda, né Queria fazer algo Participar de alguma maneira Do movimento, né Mas não fui muito pra frente, não E a forma de eu participar Do movimento do rap Foi cantando, então Sim, claro É natural, né Assim que a gente começa De um jeito A gente não sabe Lá na frente Mas quem é muito instrumentista É o que é aí É, inclusive Cavaquinho Foi o meu primeiro instrumento musical Que eu ganhei Seis anos Mas eu não aprendi a tocar Na época, né Foi na época que Eu via muito As bandas de pagode Que era só solo, né Tipo, a Godart Então a gente tirava Aquele solo de ouvido Mas tipo, o acorde mesmo A gente não sabia Sim Só fui aprender a tocar Cavaquinho Depois que eu aprendi A tocar violão Sim Que aí eu pegava As músicas do violão Jogava Pesquisava, né Na revistinha As notas Aprovado, aprovado Fica à vontade Pode ir comendo Enquanto ele vai falando Ó, abre aqui Ó, vamos lá E aí É isso Fica à vontade aí Se joguem aí Refrigerante Ó Ó, Ev Toma o refrigerante aí Fica à vontade aí, galera De boa, de boa De boa, de boa De boa A me dedicar mais Toda a música mesmo Mas depois do Cavaquinho Você chegou a tocar ontem Aí eu toquei violão Aí querendo ou não Já tem aquela base da guitarra Sim Aí tem um pouco da noção Do contrabaixo Claro Aí quando eu comecei a tocar A produzir beat Que eu já tive essa Já tinha isso Já tinha isso Então isso me ajudou muito Porque isso é interessante Porque a gente ouve muito Eu já ouvi muito esse relato Assim de pessoas Que já foram direto Pro computador Sim, sim, verdade E aí tem um pouco Da dificuldade da composição Porque não passou Por esse universo De tocar um instrumento Não teve esse processo É Eu já comecei aí Depois que comecei A fazer o lance do beat De rap, de trap Sim Isso me agregou, claro Sim Então a noção musical Isso facilita Sim E aí eu tive esse contato Agora mais com o teclado Né Devido a controlador Sim e tal Com certeza Isso é importante A gente produzindo, né Exato Inclusive tem muitos beatmakers Que não tocam Não tocam, né Não tocam É, não quer dizer Que seja assim Ah, se não tocar Um instrumento Não vai ser bom Não é isso Mas assim Mas todo mundo relata isso Que você tem uma vivência anterior Que isso abre muita cabeça Ajuda bastante Teve outra interação Cabas também Mas que você Que Quando o Raoni Estava respondendo Rolou um aqui Vamos ver se a gente Recupera algum aí Fica à vontade Comam Quando eu morro De um hambúrguer Sampaio Sampaio É, com certeza Deb Maliano Não sei se pronunciei certo Mas as As músicas do André São profundas Pra caralho Duvido ouvir uma E pegar todas As referências de primeira Obrigado Obrigado, Deb Beijão do Rio aí Obrigadão Isso é massa, né Quer dizer que A galera tá ouvindo Mesmo a parada Diego André, parabéns Você é barril demais Da Zona Leste Fala, explica aí Pra gente Essa piada interna A Zona Leste Era Quando eu fui estudar No colégio Mais nobre Assim Que foi o Sartre O Sartre do Taigara Aí Tinha uma turma De guitarra Que era mais barata E consequentemente Eram os alunos Menos favorecidos Semesteramente E dentro da sala Mesmo assim Tinha um grupinho Da Zona Leste Que a gente se identificava Como A margem Da sala Aí é a Zona Leste Que ele tá falando aí A margem da sala Que a gente chamou A Zona Leste Não, eu morri na Zona Leste Eu sei como é que era Quando que sala guia A Zona Leste Mas Por coincidência Então Por coincidência É isso aí Um aquilombamento Acho que quem pensou Pensou nisso aí Zona Leste Pergunta Vamos lá 071 Vander Boa noite Pergunta ao Raoni Como anda o contato dele Com o Matuê Se ele vai fazer participação No show dele Em dezembro Cantando sem placas É Eu acredito que Role sim Ele é legal Assim Não Ele é um cara Super do bem Super do bem Inclusive Na primeira vez que a gente foi Foi o André Que a gente Colou lá em Fortaleza Pra gravar o clipe Devido a essa batalha Que a gente fez De trabalhar Juntar o dinheiro E colar lá E recebeu muito bem a gente A gente dormiu na casa dele Foi o segundo Dormiu aqui Minha casa Massa Esse contato Acaba não tendo Tão próximo ainda Até porque Hoje em dia Além dele ser músico Ele é empresário Da gravadura dele Então ele tem outros artistas Pra estar administrando Então Quero ou não Fica difícil Ah não Corre Corre A gente tem que também Entender isso Exatamente Não é que A pessoa seja ruim Que não pode dar atenção A gente Tássio Alves Muito top Entrevista Manda um salve Pra Fisto Salve Fisto O morado é lá Da Zara Na Ribeira Salve Fisto Da Ribeira né É Eu sou da Ribeira Pronto Tem uma rapaziada De Cajacite também né Sem miséria Tava falando aqui Sim Vocês são da Ribeira então Eu sou da Ribeira Sou do centro Sim Itapuã Itapuã Do outro lado Legal isso Muito legal Mas você Você falou Mais cedo Dessa Dessa relação acadêmica Você estudou Você é doutor André então Advogado Não prestei a ordem Não fiz a ordem Por que não Porque quando eu formei Veio a pandemia né A pandemia Mas Acho que não vai fazer Se eu prestar a ordem Vai ser Pra ter mesmo Simbólico mesmo Porque eu não Não imagino Nesse Brasil Que a gente vive Que tudo muda O que era certo Não é mais E muda a lei Pra aprender gente E muda a lei Pra assaltar a gente E muda a lei Pra desfavorecer Trabalhador E muda a lei Pra desfavorecer Aposentado Eu não quero participar disso Então Entendi Escolhi minha parte Artística mesmo E a outra onda É a análise de sistemas Que eu sempre fui Sempre gostei De tecnologia Fiz logo E é o que me sustenta hoje E consegue bancar tudo Dos trampos Hoje em dia Sim Pergunta pra Eve Vamos lá Nayara Oliveira Eve Quando sai a próxima música Ano que vem Tem álbum? Tchan 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 O álbum Eu posso falar? O álbum gente Eu tô lançando o álbum As duas músicas Já que eu lancei Fazem parte do álbum Que eu tô lançando E a próxima música Provavelmente deve sair Ano que vem Em janeiro Finalzinho de dezembro Vai pra janeiro É Finalzinho de dezembro Porque na verdade O objetivo Era ir lançando Uma música por mês Só que Problemas e tudo mais Isso ocorreria né Mas com certeza A demora é pra lançar Da melhor forma possível Entendeu? Então o álbum Tô lançando o álbum O álbum tá aí Inclusive o nome do álbum É Eu Tô Bem Que é o nome da primeira música Que eu lancei Ok Vamos que vamos Alisson Moreira Obrigado pela interação também Eve Já pensa em fazer shows? Com certeza Só me chamar aí Tamo fazendo show Tô muito empolgada Pra fazer Na verdade Eu escolhi Na verdade Trap por causa disso Porque eu sou uma coisa animada Eu fui No show de trap Uma vez Na The Choice E nossa Eu senti Quando o maturário subiu Eu fiquei em cima De uma grade assim Eu senti um negócio Tão Sei lá Eu falei Eu quero Eu quero tá fazendo isso aí Entendeu? Fazendo o pessoal pular Então tô muito ansiosa Pros shows Com certeza Pretendo Muito bom Vamos lá Cabas Diego Suzarte Também Raoni Quando sai o novo trap? Fala Diego Meu primo aí Tá acompanhando também Diego Próximo trampo Vai ser Trap Eu vou lançar O EP chamado Persona Volume 1 Que vai ser É um projeto É um EP Que tá trazendo mais Essa abordagem De lance de amor De relacionamentos E por justamente Ter o nome Persona Criar um personagem Então as quatro músicas Vão estar sendo Baseadas nesses tipos De temas Mas com outras musicalidades A primeira que eu lancei Foi A música chamada Teve Perdeu o Bebê E tem Mostra que Sabe Mostra que Sabe Também é um Afrobeat Mas um pouco mais rápido O groove dele E as outras duas Que vão vir Posteriormente Já vão vir Mais dentro do trap Pra aí Fechar esse ciclo Do Persona Volume 1 Já partir pro Persona Volume 2 Vamos criar Outro personagem Toda história Né? É Acho que eu acho Massa isso Né? Te criar essa identidade Assim como o projeto Do André Né? Do 27 Que te mergulhou De cabeça mesmo Nesse laboratório musical Que foi um ano Mais de um ano Foi mais de um ano Porque cada música Foram Mais de quatro meses De pesquisa De ouvir a discografia Dos caras Pra saber como os caras Pensam De pesquisar Qual pedaleira Os caras usavam Pra causar O efeito O tipo de mixagem Também Que era diferente Na década de 70 Muito Então Loucura Ah, eu acho legal isso Saber desse cuidado Artístico Desse critério estético Isso é importante De cabeça Ah, com certeza Tem mais interação Vamos lá Beto Passos Da hora Pra quem é dos anos 2000 Eu sou do tempo Do Vida Sintética Salve meu parceiro Salve Beto Amigão aí De longa data Galera do Casablanca Um salve aí Galera do Casablanca Vim da Sintética Foi o meu primeiro Vim da Sintética Foi o meu primeiro Trabalho mesmo Lançado Meu primeiro compilado Não tem em lugar nenhum Não tá no Spotify Não, porque Era outro nome E na época Nem tinha Esse lance de Spotify Acho que eu lancei Em 2015 Era bem fraco ainda 2015 ou 2016 Que eu Naquela vivência ali Ia muito pra essa questão De vida eletrônica Eu fiz umas músicas Com o tema da noitada Da vida eletrônica O uso das drogas sintéticas Os efeitos que Casam no corpo E tal Era um trabalho Que tentava trazer A questão lissédica Das drogas Em forma de letra Os efeitos que Casavam nas pessoas Beatnik Então Na época Era um movimento Que tava grande Aqui É De festa eletrônica E é o compilado Que vem Uma das músicas Que mais era conhecido Quando eu tinha Outro nome Dex Que era Dex Não era André da Hora Que tinha Saurac Que era um trap Um drill Que eu trazia As mazelas Que salvador Traga alguns casos Emblemáticos Na letra Como O caso do Menino Giovanni Algumas coisas assim Que era uma letra Bem pesada Mas era Dex E quando Veio a alcunha André da Hora Que o THT Pra não botar André da Eu botei o THT E aí veio Com uma nova roupagem Com minhas referências De rock Com outras referências Também do afrobicho Do pop Pra trazer algo Mais legal Que é mais eu Eu falei do Beatnik Porque tem essa geração De escritores Beatnik Que eles Escreviam sob efeito De Ah tem uma Parada lá No México Que bate uma onda Diferente O cara ia E tomava a parada E escrevia Sob o efeito Daquela Eu tenho meio Essa relação Não estou acertando Esse nick Como é? K.R.R. K.R.R. On The Beat Pergunta Adão Negro Fit Heavy Produção MPN Record Jogou no peito Os meninos Do Roça Sound Estiveram aqui Eu estou fazendo Uma música Com o Nick Eu super acho massa Vamos fazer alguma coisa Já está convidado Vamos lá Já fiz a música Com o Nick Na verdade Mas eu não pude ainda Gravar a voz Mas já está toda Escrita Eu acho Isso que a gente Falou mais cedo Afrobeat É reggae Tem um pertencimento A música preta A música preta Sempre atrelada A esses estilos E é o que eu voto Aquilo Não deixar acontecer O apagamento histórico Porque no rap Aconteceu isso Uma geração O rap foi dominado Por brancos Literalmente De 2011 A 2016 Ou 2017 Quem quebrou isso Foi o trap Eu acho que Eu não quero errar Mas talvez seja A vez que mais pretos Estejam representando O rap nacional O trap E o rap A gente viu Uma geração aí Que era grupo Só branco E os públicos Que olhavam Para esses grupos Queriam que Todo mundo fosse assim Era uma época Que você tinha que andar Usar camisão Largo Boné Barreta Andar de skate Sacou Ter cabelão liso O rap no Brasil Chegou a esse ponto Sacou E a gente que Só pra mim Que assim Que não conheço tanto Quem eram os artistas Representativos Eu falo Nessa época Raikais Costa Gold 3030 Família Amadá Oriente Era só branco Tinha um Gato pingado Preto ali Mas foi Anos e anos Ali Só branco Conheci O rapaz A gente tem Batoré Ali Mas conicril Quando você olha Conicril A maioria é branco Também Eu não estou dizendo Que branco Não pode fazer rap Longe disso Não estou falando Isso não Mas tem seu pertencimento Sacou O branco Que faz rap Ele tem que saber O que ele está fazendo Que não é só uma viagem Que é uma voz Que é uma luta Que é uma dor De uma pessoa Que está se expressando Muitas vezes Que é uma fonte De renda Para uma família Não é algo Que porque meu pai Minha mãe tem dinheiro Eu vou fazer Porque eu sou bonitinho As pessoas vão gostar de mim Tem que saber De onde veio E para quem é Sacou E para onde volta Para onde vem Para onde vai E é isso Foi uma época Uns 4, 5 anos Só isso aí E o trap Veio falando Eu sou negro Meu cabelo é massa Eu tranço meu cabelo Eu uso drag Olha essa joia Que eu comprei Com meu dinheiro mesmo Olha Eu estou assim Estou assado Foi o trap Que resgatou Essa parada Autoestima Para o jovem negro Jovem preto Bill dá uma ajetada Por favor No microfone aqui De Eve Que já acabou Deixa ele Eve Que ele já tem a mãe Pronto Olha lá Isso Agora está legal Está bom aí Está bom Vamos nessa E aí Vamos ter mais interação Pronto Então vamos nessa Nayara Oliveira Obrigado aí Pela participação Pergunta para cada um aí Se não fosse trap Rap O que vocês Se imaginam Cantando Rapaz Eu devido ao primeiro contato Que eu tive com o Cavaquil Eu acho que vai ser pagodeiro Com certeza Eu acho que É muito para o pop É É isso Pop Eu tenho alguma Banda de hardcore Metalcore Você ainda acompanha A cena de Salvador Bem de longe Porque a minha geração Meio que dissipou Mas ficou alguém assim Que você Independente De fazer sucesso Que você acha De fuder Pô, isso aqui é de fuder Puxa Dessa geração De agora Tem a galera Das antigas Que ainda eu escuto Um sonho Tem a galera Da Burra de Salles Sandy Mary Dice Tem Ah sim Tem os caras também Red Hunter DC Tortura Squad Malefactor Malefactor É ótimo É o foco Que era o foco do rock É o foco do rock Sim Tem Que era a síncope Antigamente também Tem a síncope É a galera que eu resgato E escuto ainda A própria Piste também Canto do Maldito Do Terra do Nunca Vivendo do Osso Eu curto o som dos caras Também Eles estão rolando ainda? Eu não acompanho Eu tenho na minha playlist Eu escuto De vez em quando Mas não acompanho De fato De saber de show Eu sei que o Diego Que anda muito aqui Eu vejo algumas coisas dele Massa Mas é uma cena alternativa Muito O que vocês Não só do trap Que vocês veem em Salvador Mas dá uma cena alternativa Que vocês curtem Você fala assim Pô isso aqui é legal Rapaz O próprio O Pagotrap em si Já É o que Flerta mais comigo Devido a esse contato Que eu tive antes No contexto do rap Mas Acho que aqui em Salvador É muito rico De culturas alternativas É uma cidade muito musical Então A partir do momento Que você vê artistas Que cantam rap Cantam trap E ao mesmo tempo Já flertam com o Pagotrap Que já flertam com o Pagodão Outros já flertam com o Funk Então Essa diversidade musical aqui É muito grande Sim Mas de nomes Que você curte Pô esse som aqui é massa É porque assim No momento A gente A gente tem um estúdio Que é localizado lá no WR Então a gente teve essa experiência De ter contato com outras bandas Com outros Com outros músicos Com outros artistas E isso acaba agradecendo muito pra gente E a partir do momento Que a gente tem esse estúdio Pra também Não somente gravar nossas coisas Mas também trabalhar Gravar outros artistas A gente acaba Tendo esse leque Esse desbloqueio De pertencer Ou ouvir somente Um gênero musical Isso é massa Eu ouço muito Por estar sempre trabalhando Mais a galera do rap Mesmo aqui Se for Tratar de Outros artistas Tem Jovem Cidera Tem É A própria galera Do Bayern Assista Também Que não deixe de ser alternativo Tem os meninos Da Contra X Também Afrocidade Tem uma galerinha Café O próprio café Que a gente não pode Intitular tanto Como rap Que é um cara mais Sim Mistura assim Mar-N-B Café também Tem uma galerinha massa E você O que você gosta De ouvir de Salvador O som O que você gosta Fazendo esse som Algo parecido Algo que você gosta Eu sou muito eclética Eu escuto de tudo Do brega funk Eu escuto muito pagode Não vou omitir Escuto muito pagode daqui E de rap também Escuto muito de Ayalu Que Salvador A tocha de Salvador Sim A tocha também É de Salvador Mas a partir de Salvador Porque os caras Ganham a dimensão Cada um dentro De sua história Por exemplo Baco por exemplo A gente acaba Abraçando isso A gente enxerga Que não é só Mais uma região É algo mais extenso Tipo o próprio teto O próprio Derovindex Que é da Bahia Mas a gente encara Já que é como o Nordeste E sabe da dificuldade Que é em volta disso Para outros artistas De fora desse movimento Então a gente acaba Percebendo isso Sim O próprio Chester também Também O Chester O próprio Chester também Legal também Muito bom Vamos a mais interações Cabas Você falou que tinha muita DGM Diego Mendes Tinha um baile Da Leaf Na CBX Agora vai ser O baile da MPN Baile da Leaf Como eu falei Depois Back to back A gente criou uma festa Não é nem CBX Suburbana No Alto do Cabrito Que era o baile da Leaf Velho Sensacional Além do apelo cultural Que a gente faz Uma festa Onde os jovens Em vez de estar na rua Fazendo besteira Estava dentro Da nossa festa Lá curtindo Escutando rap Principalmente Lotado E o povo Apareceu um Sei lá Não sei nem o que dizer Onde é que vocês faziam? No Alto do Cabrito Ah, no Alto do Cabrito Na Suburbana Que agora não vai ser Baile da MPN Mas sábado tem Um braço desse Que é o Halloween Do Bebezinho Que é RLXX Que o parceiro nosso Vai estar fazendo lá E provavelmente A gente está lá também Dando essa força Massa Porque esse lance De fazer som Por exemplo Fora de um certo eixo De pubs Em Salvador No Alto do Cabrito Assim Que é carente Sim Que é carente Legal isso É porque Salvador É muito centralizado A cultura de Salvador É muito centralizado E segregado Segregado Imaginem alguém De Cajazeiras O El tem várias histórias De sair De onde ele mora E de papel Chegar em cima do show E não ver o show Terminar Porque tem que voltar Para casa Então Salvador Passou por esse processo De muitos anos Ser Rio Vermelho Pelourinho Vermelho Pelourinho E não pode ser assim Salvador é muito grande Para ser só Ser Rio Vermelho Pelourinho E a proposta Do Balê Dali Foi essa Não pode fazer uma festa Na Suburbana E provar que dá certo E deu certo Só que depois A bendita Pandemia É Enfim Mas a gente está tendo Uma perspectiva agora De retorno Vai sim Com fé e Deus E agora quando retornar Vai retornar Daquele jeito Daquele jeito Tá caindo festa Aventou caindo festa Daquele jeito GT Nescau Não sei se eu falei certo Ev É você que escreve Suas próprias músicas Sim Sou eu que escrevo Minhas próprias músicas Eu acho que faz parte Dessa Desse universo Assim do rap O artista quer Como você falou Isso Como falei mais cedo As pessoas normalmente falam Que melhor do que você Mesmo Só você fazer a música Quando você senta Assim com várias pessoas Para compor Às vezes flui muito melhor Já aconteceu também De eu estar tipo Escrevendo Não estar conseguindo Escrever de jeito nenhum No beat Aí Raoni mesmo Pegar e soltar Uma melodia Entendeu E aí já ajudou Então eu acredito Que escrever música Com mais pessoas É Legal também É Claro Também respeitando Que a gente vai trabalhar Assim com pessoas Que a gente se sente bem Então Tem um Processo de criação De música Tem uma química Exatamente Essa química Essa tranquilidade Uma áudio ali boa mesmo Sim Isso flui massa Vamos lá Cabas K.R.U.N.E.B.T De onde vem o vulgo Ev De onde vem o vulgo Ev Eu estava pensando O que é que vulgo Eu vou botar Eu vou botar Aí veio Um negócio Que eu botei Meu nome no Instagram Evlin Por quê? Porque Lin Faz total sentido Evlin Que é praticamente Meu nome Aí eu botei Meu nome Evlin Mas hoje é só Ev Porque eu acho Mais Sabe Mais profissional Assim E eu gosto Também Às vezes Pôs chamar Ive Ev Eu acho Ev Mais Sabe Brasileiro Sim Eu gosto De Ev Ev é massa Olá A Cabas Mandou ali O ativo E o sino Você já sabe Vocês podem Ativar o sino E podem Apoiar Essa proposta Aqui Podem se inscrever No canal Podem ativar O sino Como colocou ali Podem também Comentar E dar like Guilherme Pugliese Dedéu Tem agenda De show 2022 Graças a Deus A gente vai tentar Botar alguma coisa Aí Até então A gente está Se planejando Porque É algo assim Que a gente aprendeu Tem um negócio Em Salvador Principalmente Com rap Não Mas acontece Muito com rap Que a galera Não chama A galera daqui Para tocar Sacou Porque os donos De eventos de rap Não entendem nada Da cultura do rap Da cena local São geralmente Pessoas que tem dinheiro Tem dinheiro Vou perguntar Quem é que está Bombando na cena Nacional Vou chamar Mas nem para abertura Chama alguém Sacou Tanto que Está tendo um Bukai show De rap Olha quem vai abrir Sacou É um ou dois No máximo Daqui Então A gente aprendeu O baile da Leaf É justamente isso A gente criou na época Para ter Um lugar Para tocar Não só o baile da Leaf Mas também o baile da Anda Que os meninos Dunderismo fizeram É um lugar Para eles tocar Porque se você Não tiver os números O cara não vai te chamar E é normal isso Ele É categórico Isso Amatoei teto Mas é só você olhar Quem vai tocar Sacou Se não for alguém De muito número Esqueça Sacou Então Possivelmente Onde eu vou tocar É algum evento Que a gente vai fazer também Sacou Mas a agenda Está aberta aí Quem quiser me chamar Pode chamar Chama o MPN Que a gente vai de bonde Sabe o que é interessante Que isso é muito Muito Recorrente no mercado Sacou Em vários gêneros É essa falta de De percepção Que eu acho que é mercadológica É mercadológica Porque você Quem é que faz O grande artista vir É a galera da cena Que está militando Eu vou te desafiar Sérgio A gente tem esse contato Com o Matuê Certo Sabe quantos shows De Matuê Rony abriu Ou cantou no evento Sim Chuta aí Nenhum Nenhum Até hoje Nunca não Vai ter Matuê Bota Rony Porque é o cara Referência de Matuê Tal, tal, tal Só que Isso é Muito bizarro isso Muito bizarro Se Matuê não chamar a gente Para fazer sem placas Rony não toca no evento E eu acho que é ruim Do ponto de vista mercadológico É mercadológico De você criar uma cultura E de você ter agentes culturais ali Regando Aquela parada ali O tempo todo Chama não sei o que Pô Para os artistas aqui Que dá para Que lota a casa E fica feio Sabe Tipo assim O que eu falo sempre O cara que está organizando Esse evento Ele só está avisando o dinheiro Naquele momento ali E acabou Mas ele não pensa que Ah, vamos Vamos criar esse projeto aqui Vamos Quero que dure um ano Mais ou menos Sim Ou mais Ou mais Então vai ter vários shows Então ele pode gerar um movimento Com os artistas locais Pô e pior que o cara vai ganhar o dinheiro Do mesmo jeito É isso aqui Exatamente Esse aqui é louco Não penso ainda fora da bolha Vamos a mais interação aí Cabas Duda Espínola O que vocês projetam para as próprias carreiras? Se imaginam saindo de Salvador em algum momento? Polêmico Esse foi um dos principais Interesses nossos De realmente sair Foi devido a dificuldade De acesso De oportunidades Que se a gente não fizesse a nossa oportunidade Não Não iria aparecer alguma E Mas aí veio a pandemia, né? O André ficou primeiro aí Eu cheguei aí para São Paulo Para entrar e levar a Rony Só que a pandemia Ressignificou o mundo, né? Sim Então Ressignificou a gente também Mas Aquela coisa É um assunto chato Porque a gente Mas a gente quer falar de coisa chata também Pode ficar à vontade Não, é porque é doloroso falar isso Que a gente tem que sair da nossa cidade Para virar em outra cidade Pô, o Pitch teve que sair daqui Pitch teve que sair daqui Bairro Nascista teve que girar o mundo Para ser reconhecido aqui Cantos do Maldito teve que sair daqui Café teve que sair daqui Maglore Maglore teve que sair daqui também Tinha esquecido de Maglore O Escambo teve que fazer um giro E pô, até quando A gente vai ter que sair Para dar a síndrome de vira-lata em Salvador E valorizar a gente, sacou? A Unir vai ter que sair Eu vou ter que sair Evin vai ter que sair Vai ter que ir para a Selva de Pedra Ficar lá em um apartamento Disputando com 300 pessoas Aquele público lá Que não está dispensando não Mas muita gente lá Que não gosta de nordestino também A gente vai ter que passar por isso Para vocês valorizar a gente aqui E sendo que sempre teve rap aqui Sempre teve cultura alternativa aqui O maior episódio disso Foi quando teve o show de Jonga Foi no Festival da Primavera No Pelourinho Jonga lotou a ladeira Dele mesmo falar Velho, eu nunca vi isso em minha vida Como é que não tem público de rap em Salvador, velho? Quer dizer, e cadê o interesse De ir atrás de Raoni Atrás de mim De Eve De Vandal De Anderismo De Faustino De Sem Miseras, sacou? Pô Ah, mas enche Enche se for de graça Mas se a gente botar uma ingressa a 20 de conto Não enche, sacou? Aí a gente tem que sair Baco teve que sair Também, sacou? Poucos não saem Tipo o Matuê Matuê que ficou em Fortaleza Porque foi algo estrondoso, né? Jovem Dex ficou aqui É tipo uma exceção É, são exceções Mas só que mesmo assim Matuê passou muito tempo lá fora Fazendo ponte Indo e voltando Porque tudo é lá Tudo é o eixo Sim Até quando as marcas Vão deixar de olhar pra Salvador Pra polarizar aqui também, sacou? É Bahia Como você falou É a cidade da música E aí Vamos começar a fomentar Você produtor de evento Bora começar Chamar os artistas daqui Chamam o de fora E chamam o resto daqui Bora testar Possibilidades Ninguém tá te cobrando 10 mil De cachê Exorbitante não Possibilidades Bora sentar na mesa E negociar E fazer acontecer, sacou? Ah, sem dúvida Super, super concordo Eve pensa em som E ir pra Sampa Foi mal, eu travei Não, fica à vontade Eu ia falar do negócio Que eu tava pensando Que às vezes Às vezes não A maioria das vezes É muita gente que não conhece A gente apoia mais do que as pessoas Que conhecem Mais do que as pessoas do próprio bairro E eu vi muito isso Porque tem um negócio do TikTok agora, né Que você posta um vídeo E às vezes viraliza Às vezes não viraliza Aí eu postei um negócio com minha música Eu fiquei tão feliz, sabe? Eu vi tanta gente assim Me apoiando E já comentando várias vezes Pra viralizar a música E é uma coisa que eu não vejo muito Com as pessoas Até que, sabe? Que são daqui Que me conhecem Parece que as pessoas de fora Elas querem te apoiar mais É isso Eu queria só Eu acho que é porque Acho que cria aquela associação Que sempre o que é de fora é melhor, né Por exemplo Dentro do rap Do trap Quando há Não sei por que tem essa comparação Mas quando é algo bom É um som gringo Tipo É um som gringo Pode ser nosso, pô A gente também tem capacidade De fazer algo bom E tem uma parcelinha de culpa também Nas próprias mídias de rap daqui, né, velho Tipo Vou dar um exemplo Jacobi Mila Aquela que eu cantei aqui Saiu uma terra no Jornal à tarde Saiu a capa A capa não O caderno 2 lá Meia página Toquei na rádio Na tarde Acho que duas semanas direto Que mídia de rap Falou disso aí? Agora você conta De quantos aqui na Bahia Teve esse feito aí? E que mídia de rap Falou isso? E quem chegou em Pouquíssimos Colegas de trabalho Chegou em Pô, irmão Parabéns Tal, 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 tal Pô Isso aí Pouquíssimos E as próprias mídias de rap Cego Tipo Quem é? Ah, eu não sei O que acontece aqui Salvador É algo Bizarro 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 Teve mais interação aí, Cabas? Vamos lá Vamos a elas Lupécio Sempre presente Aqui no BahiaCast Muito obrigado O que vocês acharam Dessa treta com o Teto E a Rache Dex, Teto Já dá um espaço Para vocês Se fossem baianos Ou não estão nem aí Para a cena baiana Rapaz Quanto a essa treta De Teto e Rache Acho que eles já resolveram Só para explicar Que o pessoal pode não saber O que que rolou Teto e Rache É que Teto Era artista da Rache Saiu Foi para a treta Para um E ficou uma mágoa Dos dois lados aí Que os caras já resolveram Comércio Business Até saiu Baroni Fez uma música Com eles aí Saiu E está resolvido Quanto aos outros caras Que ele falou J.A. Teto Se dão Espaço Para quem Salvador J.A. Faz muito isso Até porque J.A. A mob dele é daqui Com Big Carter Zenk Com Daka J.A. Está lá Na WR direto Fala com a gente Troca uma ideia Também É Teto Eu não tive contato A gente não teve Nenhuma oportunidade De ter contato E dá É que você é mais fechado Lá com a galera dele mesmo Mas tem os grupos Dele lá também Não pode ser nada Tem um Brandão Tem apesar de não ser Daqui de Salvador Mas Sincronia daqui Os caras Ajudam a galera Deus lá Cada um tem Sua galerinha mesmo Sim A Ana Rodrigues Pergunta o seguinte Só mandou um Dedé é um cara Super inteligente Deseja que seus projetos Decolem Tita Veja o Tita Vai decolar todo mundo aí Muito bom Foguete Diego Bessa É lamentável Que a gente não consiga Criar as condições Dos nossos talentos Se sustentarem Exatamente Valeu Diego Mas isso se repete Praticamente Tudo É em tudo É em tudo Sim Sim Cada um Cada um Cada um Sim Sim E Sérgio Eu falei da matéria da tarde Mas esqueci de mencionar Raoni Raoni tem um Hit de 12 milhões De visualizações Que é sem placas E como é que Raoni Não é chamado Para nada Como é que Raoni Não é chamado Para um feat Para nada Para um evento Para nada É ridículo 12 milhões 12 milhões Spotify 8 milhões No Youtube A gente tem que criar 8 milhões no Youtube É Dá para a gente achar aí Cabas Dá Sem placas Sim No Youtube Sem placas Foi special Se der tempo A gente canta ela aí Pronto Vamos ver esse vídeo E a gente A gente É isso É É Esse O sistema O sistema É uma coisa TV Liz Vídeo Sendo Matou Eu Grande No Estilo Por que ele não promove Uma live Para divulgar mais O trabalho de vocês Será que é medo De perder os seguidores Rapaz Acho que não Não influencia tanto Assim não Até porque ele tem Muito, muito mais seguidores É Eu acho que é mais A questão mesmo De Dos artistas daqui Né Como a gente Sempre tenta Buscar essa nossa Oportunidade É Fazer acontecer mesmo Né Tipo Cada um acreditar No outro Confiar no trabalho Respeitar o trabalho Do outro Saber que Que O estilo do André É diferente do meu Diferente do Deve Mas tem que respeitar Porque a gente pode Dividir o mesmo palco A gente pode Dividir o mesmo camarim Isso tem que ser Respeitado Tem que ser Posto em prática Para que Realmente Gere uma cena A gente tem aquele movimento Acontecendo Mas uma cena CNPJ organizada Porque Matou Eu não obrigado a nada O cara de Fortaleza Nem daqui Tem que estar Entrando em mérito De Quente Salvador Acho que é Algo nosso mesmo A gente daqui Se organizar E partir para frente Dizer não É nossa vez Não preciso de ninguém Muito bom Mas a gente perdeu um aí Não foi, Cabas? Luciano Arcanjo Raoni Gostaria de saber Sobre seu novo projeto Meu padrinho É isso Vai sair Mais duas músicas Para fechar esse EP E depois de fechar esse EP Já partir para as próximas A gente está seguindo Esse ritmo de trabalho De estar lançando o single Uma música Para depois Consequentemente Lançar outra E para o final De fechar o EP Entendi Vai sair agora Esse ano 2022 A gente está na expectativa Está na expectativa Porque isso também A gente está organizando As coisas Bota mais uma Bota mais uma É a menina falou Do álbum Mas fora O EP Que eu estou fazendo Vai ter também Uma música agora Em novembro Dia 20 de novembro Eu vou lançar Uma música Junto com o KR Esse KR On The Beat Que é muito boa também O nome da música É Aleluia E é um trap também Massa Muito bom Tem que estar apostando sempre Tipo assim Lançando sempre Tem que ter uma atividade O concerto é todo mês Mas nem sempre dá Sim, claro Um clipe todo mês É pesado Você vê como são as coisas Tipo Antigamente O artista Ele se programava Para criar um álbum Alguma coisa Se internava no estúdio Mas hoje O mercado é totalmente diferente O algoritmo Tem que trabalhar a nosso favor Então Tem que estar sempre lançando Todo mês Para o Spotify Ou até outras plataformas Voltar para a guinagem girar E aí Que essa É a parte mais difícil Às vezes Fazer uma música é fácil Mas se planejar Para poder lançar Todo esse planejamento De marketing Digital Enfim Não é mais a era Do álbum não É o single Interessante Tudo muda Com toda razão Como diria o poeta Estou com medo Que vem depois Beto Passos Rau Fala sobre a música Player É a que eu mais curto Das suas Abração irmão Que massa Valeu Beto Valeu Essa música É justamente Essa Meio que Foi uma previsão Digamos assim Esse EP Que eu vou chamar Persona Player é justamente isso É um cara Que ele tem que estar Sempre se habitualizando Ao jogo Ao game Então Ele Estava ali Naquele momento De reflexão De Pô Segui assim Mas pô Tais pessoas Estão fazendo isso Então eu vou ter que fazer isso Para dar certo Logicamente A fórmula Não é a mesma Mas eu brinco com isso De você ser um jogador Naquele momento De você perceber As coisas ali Se camuflar Para usar a favor Transformar Isso Aquele Aquele posicionamento A se tornar aliado Sim Sem dúvida Conseguiu achar Cabas? Vamos dar uma olhada É isso aí Tem mais perguntas Vamos nas perguntas Então Marisa e Silva Obrigado pela interação Oi Raoni O que você faz no estúdio? Masteriza também? Isso Além da produção Do beat A gente faz a mixagem A masterização Sim O Trap Trouxe isso para a gente Essa facilidade De você que está fazendo isso Que é um mundo Mixagem e masterização É outro mundo Diga aí Você está estudando Produção de beat Para depois estar estudando Mixagem Claro que a mixagem A masterização Vai agregar na Na qualidade do seu beat final Mas também quando já tem outro elemento Mas também quando já tem outro elemento que são as vozes Aí já é outra coisa Então isso eu acho massa Você está sempre se atualizando Pegando referências da galera Como é que faz e tal E claro Sem deixar de tirar a sua característica A sua forma de fazer E o resultado final Cada um vai ter um resultado Sim Aí de acordo com o talento Sua percepção Tudo isso Exato Vamos lá Está chegando Estou botando muita pressão em você Legal Interação importante Que a gente GT Nescal A cena do rap baiano Tem alguma mágoa de Baco Por ele não dar tanto suporte Para a nossa cena Rapaz Eu acho que alguns tem Outros não Alguns tem Outros não É como eu falei Baco tem sua contribuição Mas também ele não é santo Mas Acho que não cabe a gente A julgar o corre dele também Só que Ele tem outros artistas daqui Ele tem outros artistas Aqui também Quem é que são os artistas dele Tem Suik 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 Daki Xipião de Piva Vírus Celodute Celodute Tem a galera que tem mágoa Como eu falei Baco foi muito agredido Diogo Diogo foi muito agredido Aqui em Salvador Por causa de solicídio Muitas pessoas não entenderam muito bem Mas até essas pessoas Que não entenderam muito bem Hoje em dia Estão 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 Mais para o passado A galera Já aceitou ele mais Como a personalidade daqui Apesar de ter gente Que não gosta muito Que não gosta muito Mas que não curte o som Ou que não gosta A personalidade Acho que a personalidade É A personalidade A questão de Aquela onda Que ele não foi o salvador Ele não é um salvador Da Bahia Ele não salvou A ação da Bahia Foi um Solicídio ajudou Em termos de Nordeste Mas Foi Baco sozinho Subindo Não foi um levante Do Nordeste Não foi um movimento Então eu acho que A galera Meio que Pega no pé dele Por causa dessas paradas Entendi Polêmico Não Tranquilo Ah tá Entendi 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 Não Tranquilo Não Vocês estão ligados Nessa onda Né gente É Já tomou strike De boa Mas essa tem quantos views Essa no Vida Tem oito milhões e pouco No Spotify tem doze Doze milhões Vinte milhões É um número expressivo Expressivo demais Pra que tipo Nunca Nunca imaginou Que ia ter um milhão Assim Ver os resultados Vindo disso Né Isso eu acho que é massa A gente com certeza Teve Teve essa Essa chance De perceber De pô Realmente pode acontecer Né Sim Não era só Artistas de fora Que a gente nunca teve contato Entendi Como é que fica a cabeça Nessa hora Conviver com um número expressivo Desse Tá no corre É difícil É difícil demais A gente acaba Meio que frustrando Por um lado Porque Não virou Né No momento A gente não tá vivendo disso Mas por outro lado Eu penso que É sempre o processo De amadurecimento Então Minha vez ainda não chegou Então quando chegar Eu já vou estar pronto Já vou saber Como a gente pode caminhar Junto Né Eu acredito mais nisso Do que na frustração A gente acabou Percebendo isso Mais na pandemia Né Porque como não tava mais Tendo muito evento Então a gente tava mais Mergulhado nas produções E tal Então eu fiquei Praticamente um ano Sem lançar nada Porque a gente tava mergulhando No Projeto 27 E daí Cair mais na real mesmo Não velho A oportunidade vai chegar Quando chegar Vou estar preparado Pra isso Né O processo mesmo De amadurecimento Sem dúvida O trabalho de formiguinha Né Não é aquela coisa Que eu falei do hype Não é na emoção do hype Ai meu Deus Eu não tô igual a fulano Esquece fulano Esqueça fulano E quem sobe rápido demais Cai rápido também E as vezes fulano É de mentira Vocês pensam Ah porque não sei quem Ai cuidado Que o Instagram E a realidade é outra Sacou Tem uns caras Que são ricos mesmo Tem uns caras Quem é rico Acredito que quem seja rico Matou ele Já é milionário Acredito que Djonga seja milionário Emicida é milionário Freud é milionário Sacou Tem uma galera Milionária já Só que É exceção Sacou A galera não pode Ir nessa onda não De ver não sei quemzinho Bater um milhão No Spotify Tá rico Não tá não Vai nessa não Pô Começou a funcionar Voltou a funcionar de novo Como é Quem que Quem que pousa de milionário Que não é milionário Na sua opinião Vocês aí Vocês Aí Você quer me quebrar Aí A gente Não Acho que Acho que Assim Quem tem não mostra Por que vocês deram risada Porque vocês tem Com certeza Pelo menos um nome Na cabeça A gente teve esse contato Muito com o bastidor A gente A gente sabe Quem é Quem é Quem Quem tem dinheiro Não fica Com uma loja Meu Deus Não fica Quem tem dinheiro Tá ali Do nada Dirigindo Rapidinho Passa o celular Você vê o poste Rapidinho Você vê o Mercedes O cara posta Uma foto com a família É uma piscina De bordo infinita Quem tem dinheiro É assim Não fica Minha piscina Aqui ó Gente Uau Não sei o que Meu real sal Não Quem tem dinheiro Tem Não precisa disso Como assim Real sal Você pegou Uma referência Não 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 é indireta Não Não pega uma garrafa De real sal Aqui ó Gente Não é assim E como é que vocês Vêem essa coisa Dessa linguagem Vocês Vocês Não estão de acordo Com essa linguagem É o lifestyle Eu estou falando Vocês Falando com você Você vê isso Como algo Que cabe Realmente Eu acho que Cabe quando é real Quando é de verdade Quando é de verdade Quando é de mentira Você engana Você e seu público Mas você acha Que cabe em Salvador Porque é uma coisa A gente vê isso Em países Não sei Você acha que consegue Eu estou falando Aqui como um problema Sim, sim Cabe em Salvador Cabe em Rio O cara saiu da favela E agora eu sou Eles acham que isso Eu acho que é porque Eu acho que é porque Teve muita também E a questão de idolatrar Muitos nossos americanos Não entendi O que ele está falando Dentro de outros estilos Periféricos também Eles tendem Mas é porque Um poste na economia americana Não é também Algo tão assim Absurdo Não, é exato Mas um poste em Salvador Já chama atenção Mas Se o cara tem mesmo Eu não vejo problema De ele mostrar Não vejo problema De ele mostrar Até porque Você vai no corredor Da vitória É o que você mais vê Aqui tem vilas Tem horto florestal Onde você pode ver Essas coisas O que eu não gosto Mas não vou julgar Porque as vezes A estratégia do cara Vender o som dele É essa É essa mentira Essa mentira Porque tem muita gente Que mente E em relação a essa coisa De aparecer no clipe Com a K47 O cara não ser criminoso De glamourizar o crime Vocês acham que tem a ver? Se passar da parte teatral Para mim Já é loucura Porque tudo bem Eu quero encenar ali Querer retratar A parada dele A vivência A vivência dele Porque muitas vezes É o retrato da vivência Agora você aparecer Num posto de gasolina Com um bocado de playboy Com um metralhador Isoft Aí você quer passar Uma imagem Que você não Não é Uma coisa que você não conhece Uma coisa que você não conhece Uma vivência Principalmente no Brasil Que entra naquela coisa Que imita muito o americano O posto de arma Nos Estados Unidos É muito comum Ilegalizado Ilegalizado Em alguns estados E a galera lá Em muitos clipes É porque a galera Tá ali no meio De verdade mesmo É associada a gangue E aqui Os cantores Que são associados A alguma coisa Que dizem ser Que as pessoas Dizem que são associados É o que aconteceu Semana passada Teve cancelar show Aqui meio que Não cabe isso Sacou Aí a partir do momento Que você Pega uma arma Para você dizer Que é bandido E você não é Uma hora a cobrança Vai chegar em sua porta Inclusive A nova música Que eu lancei agora Tem uma parte Que fala Não me disfarço Não sou um personagem Minha realidade É bem melhor Para que Se o que não é Minha realidade É muito melhor Então para que Eu querer mostrar uma coisa Fazer um personagem De uma coisa Eu vou dar um exemplo Que está aqui na sala Um dos meninos Que são dirigidos Por o El Sepete O Sepete retratou A realidade dele Tem arma no clipe Tem uma história Tem um enredo E em nenhum momento O Sepete fica Em rede social Dizendo Aqui ó gente O que eu tenho Tenho duas globes Não Porque ele sabe O peso disso Na vida dele Exatamente Ele sabe o que acontece Na quebrada dele Sacou? Mas tem muita gente Do rap Que não é nada disso Que quando você Trombe camarinha A perna E bamba Não só por isso Por essa falta Personalidade De expor O próprio caráter Mas acredito também Que é um erro Justamente Ao lance do Que a gente estava Conversando Do business Do marketing Porque Se você É um dono De uma marca Quer patrocinar alguém Você não vai chegar A patrocinar alguém Que está fazendo Tipologia Violência Que ele não é Não é Sacou? Porque a Lacoste Patrocínio do IBD-Chefe A Casas Bahia Chama ele pra comercial O cara não xinga Pouquíssimas letras Ele xinga Sacou? Você não vê ele pagando De bandido Sacou? É tudo Pensando Com todo o respeito As bandidas É isso Bandido Que é bandido Massa Porque tem Quem vive essa realidade Quem vive essa realidade Tem muitos amigos Que estão em alguma medida Associados com isso E você convive Convive Na quebrada Em Itapuã Em Cajazeira Na Ribeira Pergunta pra esses caras Não é isso? Pergunta pra esses caras Que estão vivendo De fato isso Se ele gosta De ver alguém Fingir o que é ele E não passar O que ele passa Sacou? É isso É tipo uma apropriação Também nesse sentido Não deixa de ser Uma apropriação Sacou? Ah não Porque não rio Não sei o que Ah você já foi lá no rio Você fica 24 por 7 Lá com um radinho na mão É que massa No clipe é bom Você ficar assim Não tô dizendo Da parte teatral Você contar a história Não minha música Tá contando a história De um traficante Minha música É diferente É pra pessoas passarem Como se realmente Vivesse aquilo E tem muito No trap Isso Tem muito 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 Ah E a Glock Outro dia eu conversando Com a Afrocidade Eu falei Parece que Parece que a música Toda é um Vai virar um Jingle da Glock Tipo que Acaba virando uma coisa Clichê pra caralho Clichê Exato Muito bom Muito bom mesmo É bom ter vocês aqui Pra poder Ter uma perspectiva De dentro do movimento Isso é muito A gente aprende muito Nesse sentido Quem tem gente pra jogar Se quiser vender Sua música desse jeito É tipo Cada um Cada um Tem mais interação Pronto Vamos a elas K.R. Runebit Pergunta Pra todo mundo Os hambúrgueres Estavam bons Rapaz Está maravilhoso Estou me segurando Aqui Pra não ficar Porque se não Poder me ver com o meme Depois vai ficar fazendo Sabe É o meme Eu estou segurando aqui Pra não acabar logo Pronto Esse é o Sampaio Sabores Grande apoiador Aqui do nosso Bahia Cast A gente está super feliz De ter eles aqui Que tem uma relação De corre mesmo De valorizar essa coisa Da quebrada mesmo Afinal de contas Brotas é um morro É um Brotas é um grande Metade de Salvador Metade é Brotas Metade é Cajazeira Brotas é uma cidade Cercada por Salvador É uma ilha Vamos lá Mais interação aí Cabas Lupécio Mais uma vez A gente agradece A música de vocês Pode entrar nas escolas De Salvador Com certeza Tem coisa mais específica Desse próprio projeto 27 Que conta a história De artistas Que faleceram 27 anos Então Todo esse contexto Acho que Vale facilmente Entrar na questão De história De filosofia A maldição dos 27 Tipo assim De gente que morreu Com 27 anos No auge De suas carreiras E em situações De exposição A entorpecentes A maioria A grande maioria Mas isso pode ter Um sentido educativo Enfim Informativo Para os jovens Assim Por morte Ter sentido educativo É muito importante Mas assim Mas falo Do projeto em si Sim Porque as letras Trazem outras coisas Em Jacob e Miller Eu retrato O combate ao racismo Eu trago Diversas questões É isso que eu quis dizer O atual momento Da presidência do Brasil Eu trago também Querendo ou não A questão gramatical Quando eu falo É que eu vejo Tanto preto preso Se vocês repararem A palavra preta E palavra preso É T e S É uma letra Não notaram Que são palavras diferentes São letras quase São palavras quase iguais Tem a questão também Do choque Onde eu brinco Com a palavra choque Em diversos âmbitos John H. me deu Choque de realidade Que é choque De chamar atenção Enquanto vocês estão vendo Choque de cultura O programa Choque de cultura Do YouTube Minha cultura em vocês Causa choque Que é de espanto Enquanto o preto Toma choque De choque na viatura Isso é gramática Isso é português Não é algo Ao léu Então dá para se trabalhar assim Liberdade não é ser livre Isso é filosofia E aí O que é liberdade? O que é ser livre? A gente tem livre abrigu Para sair e andar Mas a gente é livre Se a gente pegar Num contexto mais sociológico O capitalismo Deixa a gente ser livre Em diversos âmbitos Como deveríamos ser Só que então Quem quiser trabalhar Vai pegar a lei Pra ir trabalhar Com certeza Várias variáveis aí Quem que acaba Você está colocando aí É special É special Foi o último clipe aí Último clipe aí Passando E surpreso O clipe que Trouxe problemas Incrível Foi? Quase não sai Mas sai O que foi que rolou? As cenas foram perdidas Do clipe Aí um Salve Renan Dias Que pegou esse trabalho Para editar e lançar aí Acabou que a gente não conseguiu Lançar da melhor forma Mas lançamos Sim, sim Vamos lançar aí É isso aí É special Que aí eu já venho Com a nova abordagem Tipo A questão da minha referência Do rock Eu trago vocais Mais com drive Mais Melodias mais Do hardcore Também ali Radical não Do pop punk Californiano Que é o Bleak One Two Cipopin Que é algo que eu Escutava na adolescência E estou resgatando de novo E é isso Aí minha amiga Jéssica também Olha lá O Prince Adamo Toca rap No trio elétrico Em pleno carnaval Foi uma experiência incrível Da ganja e banda Com vários convidados No circuito Barrondina Vocês pensam nessa possibilidade? A gente tocou A gente participou A gente tocou Foi a Avenida 7 Aquele campo grande Ali a Avenida 7 Carlos Gomes E o último ano Que a gente tocou No trio Foi em Ondina A gente tocou Trap em Ondina O pau porano A gente lá Toca no trap E a galera Olhava O que é isso aí E seguiu o trio Os gringos Os gringos colavam Mas vocês não acham Que é uma tendência Que vai rolar Nos próximos carnavais? Vai Se você pegar um matuê E botar no trio Você acha que não vai? Lota Um matuê não vai? Bota um trio Um matuê e teto Lota Você vai ver um bocado de guri No sol Ai meu Deus Calou Irmaiando Levantando Bebendo João Vieira Só progresso Para MPN Salve Jonga Salve Jonga VLM Suzana Casais Um abraço E que Deus te abençoe E te degarra Para correr atrás Dos seus sonhos Todos os dias Muito obrigada Um beijo É Godi Ou é Godi? É Godi É Godi Meu corão é fã Do Adão Negro E eu sou fã Do Daora Raunia e Eve Tamo aqui assistindo A live juntos Forte abraço Para vocês Muito bom Um abraço É Godi Legal É pedir demais Uma batalha de rap Rapidinha Só para descontrair Opa Eu acho que foi da pior pessoa Boa O que é Evi? Eu posso fazer uma batalha de beat Aqui Tipo A gente pode tentar fazer uma coisinha Eu estudava no Tales de Azevedo E aí do lado tinha a Batalha da Torre E eu já tentei várias vezes Não dá certo não A gente Isso é mais de pincel É porque Freestyle é uma característica Sim Quiser tentar A gente tenta Quer tentar? Quer tentar? Ou é? Ou é? Ajuda a gente aí Freestyleiro Você é dono da Fábrica de Rimas Ele é Freestyleiro Ele tem um projeto lá na Vila Maca Vila Maca Fábrica de Rimas É pedir um pouco de rimas Mas então pode ter mais música Pode Vamos Cabas Alisson Moreira Outra pergunta Qual o seu maior sonho De fazer feat Evi? Maior sonho De fazer feat Algumas pessoas vão ficar Tipo assim Mas Olha No momento Meu sonho de feat mesmo É com o Jovem Dex Por quê? Porque foi ele Na verdade Que me inspirou Por ele ser da Bahia também Então eu tive muito Essa coisa da inspiração Por causa dele Então eu sou muito fã dele E seria o maior sonho de feat Assim no momento Que eu ia ficar Sabe emocionada Muito massa Bora realizar Dex Bora Dex Com certeza Vão cantar o quê? Diz aí Quer liga pra mim? É, bota liga pra mim Pronto É É isso aí rapaziada Esse é o BahiaCast Estamos aqui ao vivo Com essa rapaziada aqui E você já sabe Você pode se inscrever no canal Você pode ativar o sino E você pode também Comentar e dar like A gente tá super feliz Com a interação De todas as pessoas aí Que tão fortalecendo com a gente E nesse momento A gente vai ouvir aqui Ev Ai meu Deus Vem me bem Só Liga pra mim Se cê tá de bobeira Vem com a bugara De sol de rolera Na chiqueira Luzes no escuro Me dão a ponteira Impaixão Não tem nada que quero fazer É uma brincadeira É que Bebe Você Me deixa ofegante E isso é viciante Não dá Pra ter Uma postura de gangue Eu penso nisso Parece fácil Do jeito que eu faço, né? Liga no som pra viajar Revela o que quiser Não me disfarço Não sou um personagem Minha realidade é bem melhor Pra quem sou quem Parece fácil Do jeito que eu faço, né? Liga no som pra viajar Revela o que quiser Não me disfarço Não sou um personagem Minha realidade é bem melhor Tudo é tão difícil Pra mim é apaixonante Assim não senti o meu beijo Mas imaginou Pensa numa arena Que o olhar te alucinou Todo esse trip Foi o trap Que me ensinou Só faço amor Com quem me surpreende Meu jeito de amar Estranho Ninguém compreende Melhor me deixar solta Não sou fã De quem me prende O que me deixa louca É quando ele não atende Que ironia, né? Eu nunca fui de fazer Menos que o melhor O que me amarra É quando aquele beat Vem sem dó Sim Só querem mais de mim É Evelyn Fazendo uma letra Como se fosse facinho Até que é fácil assim Mas só pra mim O dom veio comigo Desde quando eu nasci É Eu tenho uma mãe Tô sofando Isso é legal Dizem que é farro Só liga pra mim Se cê tá de bobeira Vem com a bugária Vem só de roler A noite inteira Os luzes no escuro Me dão a tonteira Encoste a nave Que quero fazer uma brincadeira Que beber Você Me deixa ofregante E isso é viciante Não dá pra ter Uma postura de gangue Eu perco muito Parece fácil Do jeito que eu faço, né? Liga meu som pra viajar Revela o que quiser Não me disfarço Não sou um personagem É Bem melhor pra que seu quino Parece fácil Do jeito que eu faço, né? Liga meu som pra viajar Revela o que quiser Não me disfarço Não sou um personagem Mas, ué, minha realidade é bem melhor É bem melhor pra que seu quino Parece fácil Só parece fácil Mas não é não Não, não Parece fácil Só parece fácil Mas não é não Parece fácil Geral no estúdio, aí É legal É, me gringue Parece fácil Parece fácil Mas não é não E aí, vamos emplacar Com mais um aí Vamos fazer mais uma rodada aqui Mostra o que sabe É Raul? Isso, Raul e Brás Mostra o que sabe Ok Mostra o que sabe, Raul Em mim Me bem Eu tenho saudade Mas não vou me encerter Tô com o alarme Hoje eu vou te esquecer E não me ligue Tô afir pra você É que eu tô livre Nada vai me perder Um gole a mais e já estou tonto, mas eu não durmo no ponto Que nem é por vaidade, que eu nunca me fiz de santo Entrei em um bar bem estranho, de lá de canto, me olhando Que me chamou para a maldade Mostre que sabe 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 Vai ter saudade, mas não vou me ceder Tô com o alarme, hoje eu vou te esquecer E não me ligue, tô afim pra você É que eu tô livre Engole a mais e já estou pronto Mas eu não durmo no ponto Que nem é por vaidade Eu nunca me fiz de santo Veio um bar bem estranho Lá de canto me olhando Que me chamou para a maldade Mostre que sobe 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 Mas que sabe 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 Muito bom Essa pegada mesmo A misturazinha ali do Afrobeat Sim, sim Isso, isso Você produz tudo, cara Tá nessa empreitada aí Legal E aí, vamos fazer um do da hora agora? Vamos nessa Vamos nessa M.P. M.P. Tão especial Que eu nem vi Foi pra longe Longe de mim Seu pai me odeia O que é que eu fiz Nem era especial Aquele whiz Tão especial Que eu nem vi Foi pra longe Longe de mim Seu pai me odeia O que é que eu fiz Nem era especial Aquele whiz Big Mac na minha mesa Nossa bunda faz splash Tô vivendo do meu sonho Meia noite eu tô relax Me levando na conversa Se mata esse reflexo Nem respondo a DM Tô evitando esse estresse Ela viu foi gritaria Tapa dentro da minha cara Jogou o celular na pia Disse que eu não prestava Tapa o fogo na minha roupa Se ficasse Me matava Quando ela entrou no carro Fui levando pra minha casa Batia a nave No flagrante Ela sentando Lá riu o volante Batia a nave No flagrante Ela sentando Lá riu o volante Tão especial Que eu nem vi Foi pra longe Longe de mim Seu pai me odeia O que é que eu fiz Nem era especial Aquele whiz Tão especial Que eu nem vi Foi pra longe Longe de mim Seu pai me odeia O que é que eu fiz Nem era especial Aquele whiz Tão especial Tão especial Tão especial Gostei do efeito aí Essa foi especial Quase não sai Tão especial Tem umas guitarrinhas Meio de edge ali Não tem uma coisa ali É aquela questão Da mistura com rock Tanto vocal Tanto A temática também Um pouco Que assim Não todas as letras nossas Tem algo sério Tem a parte da condição Também A parte da agitação Sim Da letra mais dinâmica Então é especial O Beto tá dizendo Que especial Tem que lançar Special Tem que lançar dancinha Daqui a pouco eu faço aí Magda Carvalho Estou amando Muito bom Obrigado pela interação Magda Importante Silvia Santos Mostra o que os baianos sabem Mostra o que sabem Mostra o que sabem Muito bom galera Poxa Tássio Alves também Freestyle Para encerrar Eu acho que o freestyle Vai ter que ficar Para o retorno de vocês Porque a galera Está curtindo E aí a gente chega É verdade Ele faz freestyle Amanhã vai ser freestyle E 24 horas Porque os meninos São freestyle É carteirinha Ah tá certo Né Assim Mas com certeza Vamos deixar aí guardado Para o retorno de vocês Porque com certeza A galera curtiu A gente pode Quando vocês fizerem Mais lançamentos Podem vir lançar aqui também Que legal para a gente Viu Porque com certeza Como eu falo sempre Aqui o BaiaCast É uma experiência também Fantástica para a gente aqui A gente aprende também Se envolve com as histórias Fica conhecendo De cada universo E tal Ontem também A gente teve interação Todo mundo Queria perguntar Do estúdio A gente pergunta A cabeça pergunta A bio pergunta também Às vezes o convidado Pergunta também Né Isso aqui é Prova de que Tem um Tem um mongoiol Como a gente chama Tem uma sustância ali Que é isso Que é importante Então Em nome de toda a equipe Aqui do BaiaCast E agradecer Tenho certeza Que eu estou falando Que a gente possa fortalecer E essas reflexões Todas que vocês falaram Que possam também Reverberar No universo Do independente De Salvador Para poder a gente Não cometer Os mesmos erros Que a gente vê A galera cometendo Ao longo desses anos todos Com a música de Salvador Sendo descuidado Com a música de Salvador Com os artistas de Salvador A gente não precisa sair Para depois voltar Sim E eu quero saber Se a gente vai ver Serginho no trap também Vamos lá Vamos fazer alguma coisa Junto então Não tem negócio de idade não Esse negócio Que a galera pensa Que trap é só de gente nova A gente tem Um parceiro nosso Victor Arcade Que ele Da velha guarda também Na velha guarda do rap E está voltando agora Como trap Um abraço aí Victor Arcade Eu super acho massa Assim Acho que a gente Essas ideias São sempre interessantes Que a gente pode Colocar a rapaziada Para pensar Nos dois universos Criar uma interação Que todo mundo Sai ganhando Eu acho que músico Tem que ter Esse espírito De liberdade Sim Sim Por exemplo Cartano Veloso Lançou um álbum Que ele estava com uma banda Tipo assim Power Trio Guitarra, baixo, bateria Os meninos Tudo com 17, 18 anos Massa E Cartano tem 70 E ele lançou a música Falando os caras tudo Da galera atual Do rap É prova Exatamente É prova de que Não existe esse limite Tem tanto e nada E é aberto A novas possibilidades Eu acho tudo legal Eu sou entusiasta de tudo Então é isso A gente espera Que não demole De vocês voltarem Para lançar alguma coisa Aqui Viu, Evan? Viu Diga Queria perguntar Se tem como Você mandar um salve Para meu pai Como é o nome dele? O nome dele é Aldinei Mais conhecido Como Cabeçã Aí, Cabeçã Muito massa Que ela chegou aqui Em off E falou Que você curtiu O som da gente Também O pessoal da família A gente fica super feliz Porque isso aqui Que está acontecendo Hoje aqui É justamente O melhor das nossas vidas O melhor que a arte Pode proporcionar Para a gente Que é essa interação Essa A gente poder falar De coisas que são importantes Da identidade Da gente Da cultura Do nosso povo Expressar essa vontade Da gente De falar sobre isso E eu fico super feliz Aqui de receber EVE A ONI E também o Daora aqui Porque realmente Passou tão rápido Eu perguntei aqui Já rolou mais de duas horas De programa E a gente ficou super feliz E é isso Muito obrigada Pela oportunidade Todo mundo Do BaiaCast Essa oportunidade É muito massa Está trazendo novos artistas Artistas que já tem Um tempo já De carreira De caminhada Mas que Consequentemente Isso vai chegar Em outras pessoas Que não Não tem esse conhecimento Vão aprender Não somente comigo Com o André Com o EVE Mas com todo mundo Que está vindo Isso aí é massa Essa troca de Que energia Muito obrigada Também a galera Que comentou Que interagiu Todo mundo Valeu galera É verdade A galera está bem alta Comentando Muito bom rapaziada Espero que não demore De vocês voltarem Beleza? Vamos lá Então a gente segue Amanhã com Esse é o momento Que viu Aí disse Pelo menos Você me pegou De surpresa E tal Lato e Cepete Cepete Não ouvi não Lato Sim Lato Cepete 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 também E vai rolar Freestyle amanhã Então se você está curtindo Olhe com a gente amanhã A partir das 19 horas Aqui no BahiaCast E a gente se vê Funda-feira já, né? É, pode falar já Funda-feira temos a deputada federal Lítice da Mata Então É, exatamente Legal Lítice da Mata Vai estar aqui também Presidente da Comissão Da comissão De apuração Da fake news Dispensa quaisquer Apresentações A nossa Lítice Terça-feira nós temos aqui O El e o Jim É, o El vai estar aqui com a gente Ele já veio fazer aqui A reconhecimento de campo aqui É Vai estar com a gente aqui na terça E na quarta Zenki Na quarta vai ter o Zenki Zenki Massa Bela Tris Bela Tris vai estar com a gente na quinta Pronto Então de segunda a quinta Você vai estar com a gente aqui no BahiaCast A partir das 19 horas Não, que eu fico assim Eu fico esperando você Conferir Pra poder eu não errar aqui, né? A cabeça tá boa A galera do rap aí Agradecer Que tá sendo Aberta essa possibilidade Pra galera do rap também Tá aqui, né? Ah, com certeza Galerão, né? E só essa semana Que vocês citaram aí A galera que a gente conhece A galera que a gente conhece A gente tá muito feliz Mas não, que é isso, cara Acho que Esse mérito aí é de vocês mesmo De estar aí nessa luta Fazendo Propondo essa ideia massa De chegar num lugar Que não tem show Novo Cabrito Fazer, sacou? É isso, acho que Arte é sobre isso É sobre isso É isso aí, rapaziada A gente se vê amanhã Muita paz e muita luz Vamos que vamos